Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o rateio dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, a Fundeb, na rede estadual e nas redes municipais de ensino. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados e convidadas, já convidando-os e convidando-as a compor a nossa mesa de trabalho. Queremos agradecer, registrar a presença e convidar para compor a nossa mesa o Cláudio Couto Terrão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença mais uma vez conosco, Cláudio. Cláudio, que tem se tornado um grande e importante parceiro da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Boa tarde, como vai você? Antes de convidar a nossa próxima convidada, registrar a presença do deputado professor Cleiton, membro efetivo dessa comissão, também proponente deste debate. Registrar, agradecer a presença e convidar para compor a mesa conosco Maria Mirtes de Paula, da Direção Estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Minas Gerais. Bem-vinda, Mirtes. Sindicato Único, também sempre um importante parceiro aqui das nossas atividades na Comissão de Educação. Agradecer, convidar também para compor a mesa conosco Evânio Antônio Jaraújo, assessor da Subsecretaria de Administração da Secretaria de Estado da Educação, representando a secretária Júlia Figueiredo Goitacá Santana, secretária de Estado da Educação. Evânio, muito obrigada pela presença aqui conosco também. Seja bem-vindo. É porque eu emendei um convite no outro aqui. Convidar para compor a mesa conosco também Diego Severino Rossi, economista e coordenador técnico do DIEESE, na subsessão do Sindicato Único de Minas Gerais. O DIEESE também é um importante parceiro aqui dos trabalhos da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Bem-vindo, Diego. Diego, que já acompanhou no período da manhã também as atividades aqui do Assembleia Fiscaliza. Ou Assembleia Parabeniza, a depender do ângulo. Não é, deputada? Convidar também a diretora da Escola de Contas, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, presente aqui conosco, Naila Garcia, também uma parceira de várias atividades aqui conosco. Nós temos também convidadas dessa audiência pública. Convidei, não convidei? Não. Como é que nós vamos fazer? Oi, gente, eu preciso colocar... Convidar também o Fábio Rodrigo Amaral, subsecretário da Subsecretaria de Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda. Como que o Fábio não estaria nessa mesa? Não, você vai subir à mesa, afinal de contas, Vossa Excelência que vai nos dizer o dia do rateio dos recursos do Fundeb, no caso da rede estatual. É impossível que você não esteja nessa mesa. Claro que tem que estar nessa mesa. Por enquanto, sim. Como nós não chamaríamos a Fazenda para compor essa mesa de trabalho? Eu quero também registrar a presença e dizer que compõe a mesa de trabalho conosco. Talvez nós pudéssemos combinar, das nossas convidadas sentarem aqui, onde está a plaquinha verde, que é também com distanciamento social. Nós também convidamos aqui várias câmaras municipais para compor os nossos trabalhos, entendendo a importância da atuação no Legislativo Municipal. Queria pedir para compor aqui a primeira continuidade da mesa dos nossos trabalhos. A vereadora Stephanie Carle Oliveira, que é presidenta da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Cataguase, está aqui presente conosco. A gente pode bater palma para a Stephanie. Obrigada, Stephanie. Conosco presente aqui também Maria Aparecida Pinto Ribeiro, vereadora, presidenta da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de São Domingos do Prata. Também, Cida, por favor. Podemos bater palma para a Cida também. A Júnia está virtualmente? Onde ficou? Conosco, na sala virtual, nas audiências, nós podemos ter a presença de convidados virtualmente. Então, conosco virtualmente, a Júnia Orsini, a Júnia que é vereadora da Câmara Municipal em Turmalina. Nós também podemos bater palma para a Júnia, que está compondo aqui a nossa mesa, agora a nossa mesa virtual. A Júnia é da Comissão de Finanças, Hortamento e Tomada de Contas e também relatora da Comissão de Agropecuária e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Turmalina. Um forte abraço para a turma de Turmalina. Conosco também o Fred Wilson Júnior, que é vereador, em bom sucesso, membro da Comissão de Legislação, Justiça e Finanças, que também está conosco virtualmente. Podemos homenageá-lo aqui também, sendo recebido conosco. Conosco também virtualmente a vice-presidenta da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, da Câmara Municipal de Ipatinga, a vereadora Maria Aparecida, nossa querida Cida Lima, também conosco virtualmente. Conosco também virtualmente, presidenta da Comissão de Legislação, Redação e Justiça da Câmara Municipal de Chapada, Gaúcha, Aurelice Gonçalves de Oliveira. Está conosco também virtualmente. Muito bem-vinda, Aurelice. E, na medida que os nossos demais convidados e convidadas chegarem, nós vamos registrando a presença e convidando aqui para a composição da nossa mesa de trabalhos. Cláudia, nós podemos começar com a presença. Estou combinando aqui o início dos nossos trabalhos. Nós vamos exatamente começar com o Cláudio, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Cláudio esteve conosco durante as atividades do Plano Estadual de Educação e agora aqui conosco nesse debate sobre o rateio dos recursos do FUNDEB. Me permita, de antes, passar a palavra para o Cláudio, registrar a presença e convidar, para também continuar a composição da nossa mesa, Marilda de Abreu. A Marilda, que é da Direção Executiva da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Minas Gerais. Bem-vinda, Marilda. Por favor, acompanha a continuidade da nossa mesa de trabalho, CNTE, que desenvolve um importante, necessário trabalho. E convidar também, presentes aqui conosco, a direção da CUT Minas, está aqui conosco também. Vou convidar, através do Bidu, o Abidon, que é da direção da CUT Minas, para que também compõe a nossa mesa de trabalhos aqui dessa nossa audiência. Seja bem-vindo, Bidu. Bem, eu sei que existe uma grande expectativa nesta audiência. Eu tenho feito algumas reuniões, visitado escolas estaduais, e temos recebido também de vários colegas parlamentares dos municípios, questionamentos a respeito dos recursos do Fundeb. Na medida em que o ano vai terminando, os estados e municípios não investiram todo o recurso recebido, tendo recursos que têm uma destinação que é vinculada, que é determinada constitucionalmente pela legislação, que tem que ser aplicada na educação básica, notadamente na valorização dos profissionais da educação. Então, tanto nos municípios quanto na rede estadual, nosso grande questionamento é exatamente sobre as possibilidades e a legalidade, vamos dizer assim, em relação ao rateio dos recursos do Fundeb. Várias administrações municipais justificam a Lei Complementar 173 para não fazer a política em relação ao investimento dos recursos do Fundeb. E o governo do estado não justifica nada, o governo do estado está sem dizer nada. Ainda hoje pela manhã, durante a primeira atividade do Assembleia Fiscaliza, onde os secretários são obrigados, convocados a comparecerem à Assembleia, nós iniciamos esse questionamento, vamos ter acesso aqui aos números do Fundeb, tanto acumulado quanto desse ano de 2021. E se nós temos valores como esses que nós estamos divulgando e vamos discutir aqui no âmbito do estado, que são quase R$ 2 bilhões, no que se refere ao ano de 2021, e mais de R$ 4 bilhões se acumulado considerando os anos anteriores. Então, nós estamos diante de uma situação gravíssima de ter recursos que são vinculados, que são específicos do Fundeb, e que, no caso do estado, o governo do estado não dá a destinação correta executando esse recurso naquilo que a legislação determina. Então, a ideia dessa nossa audiência é exatamente abrir toda essa discussão, a importância do Tribunal de Contas aqui do estado, porque, inclusive, há uma nota técnica, e há toda uma discussão e votação no pleno, discussões sobre os recursos do Fundeb, e a importância de nós termos o tribunal aqui conosco. Da mesma forma, o Diese, que faz o acompanhamento de toda a execução do orçamento do estado, e, notadamente, também presta assessoria ao Conselho do Fundeb, onde o Sindhut, que está aqui conosco, também compõe esse conselho. O que eu acho é que nós precisávamos sair dessa audiência com uma definição, além de coletiva, mas também com um posicionamento mais concreto, porque nós discutimos sobre o recurso da educação, que não é investido na educação há muitos anos. E aí estou falando não só do Fundeb, mas estou falando agora de todo o recurso da manutenção e desenvolvimento do ensino, dos 25% que são vinculados. Hoje de manhã, o secretário de Estado da Fazenda informou à Assembleia que estaria cumprindo, nesse momento, 23%, partindo do pressuposto de que a informação do governo estaria correta, só o fato de ele dizer isso quer dizer que o governo, até o momento, deixou de investir em educação mais de R$ 1 bilhão, considerando os 25%. Mas eu sei que a grande expectativa, que hoje está pelo Estado todo, havia uma grande expectativa com essa audiência, é exatamente que nós possamos debater o rateio dos recursos do Fundeb, seja no Estado, seja nas redes municipais. Mas, antes de iniciar com os nossos convidados, eu passo para as considerações do deputado professor Clayton, membro efetivo desta comissão, para as suas considerações. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos e todas que estão aqui nesse importante debate, talvez em uma das audiências públicas mais importantes dos últimos anos nessa comissão de educação. Primeiro, parabenizar mais uma vez Vossa Excelência por trazer aqui nesse espaço, nessa comissão, para dar resposta aos anseios de vários profissionais de educação espalhados por todo o Estado de Minas Gerais. Eu, primeiro, queria perguntar, presidente, se a professora pode ficar aqui com aquela camisa ali. Ô, professora! É que não sei se você sabe, tanto eu como a deputada aqui, a gente... Gosta de um assunto celeste. A gente preza. Nesses dias, a deputada Andréa de Jesus, ela postou uma foto com essa camisa, eu fui lá e brinquei com ela, mas viva o momento aí, né? Para a gente descontrair um pouco. Ah, quem está aqui? Agora que eu vi, meu Deus do céu. Ô, Bidu, tinha que estar aqui logo hoje, né, menino? Mas para a gente descontrair um pouquinho, para voltar para um assunto tão importante, eu queria contar aqui de uma live de duas semanas atrás, que eu participei juntamente com o governador Flávio Dino, do Maranhão, que recentemente veio para o meu partido. ele contava, deputada Beatriz Serqueira, a seguinte história, que no primeiro ano de governo dele, a secretária de Planejamento chegou para ele e disse assim, governador, nós estamos com tanto de recursos em caixa sobrando. O senhor vai poder agora cumprir um sonho da população de São Luís do Maranhão. O senhor vai poder construir o metrô. e ele perguntou para a secretária, que é mineira, diga-se de passagem, quanto? É tanto. Então, nós não vamos construir o metrô, não. Nós vamos aumentar o salário dos professores. E ele dizia assim para mim, professor Cleiton, não é o ideal, não. Mas hoje o Estado do Maranhão está pagando R$ 6.500,00 líquido para um professor. Eu queria mais, porque o professor merece mais. Eu estou trazendo isso aqui porque esse debate, ele está diante de opções políticas, de decisões políticas, porque, primeiro, muito simples, eu quero desconstruir uma falácia que está por aí. daqui a pouco nós vamos ouvir o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas vai trazer uma notícia para nós, porque isso já está publicizado pelo Tribunal de Contas. Nós temos, de um lado, a Emenda Constitucional 108, que estabeleceu que 70% do Fundeb deve ser destinado a pagamento com profissionais, com professores e professoras, e do outro, a famosa e fatídica a Lei Complementar 173. O que parece, no entendimento de alguns prefeitos por aí, e a gente quer ouvir também qual é o entendimento do Estado, que elas são conflitantes, que você não pode conceder abono, você não pode conceder aumento, você não pode, nesse momento, fazer o rateio do Fundeb, porque você estaria contrariando a Lei Complementar. Mas aí o Tribunal de Contas vem e dá uma notícia que a gente já esperava. O parecer do Tribunal de Contas é simples. Uma Lei Complementar não pode estar acima da Constituição. Uma Lei Complementar não pode ferir a Constituição. Então, isso já é um alento para nós. Então, simples, vou ser bem didático. Os prefeitos, eles têm duas opções. A primeira opção, só essas duas opções, fazer o rateio através do abono, com um projeto de lei simples enviado à Câmara dos Vereadores para que se vote nesse abono. Se o prefeito optar pelo aumento remuneratório, pelo aumento salarial, ele envia um projeto de lei onde conste um projeto de gastos orçamentários que fale à Câmara dos Vereadores o que vai ser gasto nos próximos três anos. Então, não tem outra opção, professores e professoras, a não ser estabelecer aquilo que diz a Constituição. E aqui eu queria avisar aos prefeitos, avisar as prefeitas, avisar o governador o que pode acontecer se não for pago o que é devido e o que é de direito dos professores e professoras. É importante que nós lembremos o seguinte, o Tribunal de Contas do Estado ele estabeleceu, então, que é possível, plausível, constitucional, a concessão desse abono e a concessão desse aumento. Mas aí vem, o descumprimento em relação à aplicação do mínimo nas ações de valorização do magistério poderá ser considerado com causa de rejeição de contas anuais sem prejuízo de caracterizar infração político-administrativa nos termos do decreto de lei 201, barra 67 do artigo 1º, 14. Ou seja, negar a lei federal em vigência. Também, por fim, que os pagamentos a serem realizados aos professores para fins de cumprimento da emenda 108 e da lei 14, 133 de 2021 devem acontecer dentro do exercício financeiro sob pena de que seja determinada a restituição de valores sobras à União, o que levaria a graves prejuízos financeiros para o município. Outro ponto, no caso de ser conferido reajuste aos professores para cumprimento do mínimo constitucional de 70%, basta o projeto de lei, o estudo de impacto, inclusive os projetos para os subsequentes conforme dispõe a lei 4.320, barra 64. Se a opção for pelo abono pecuniário de natureza indenizatória, este não servirá de base de cálculo para o imposto de renda e previdência. em outras palavras, cumpra-se a lei, cumpra-se aquilo que é constitucional. É uma questão de opção política e quem não a fizer será duramente penalizado, porque não se pode rasgar a Constituição como tem sido feito constantemente nesse país e principalmente nesse Estado. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos, professor Cleiton, e passo agora as considerações do Cláudio Couto Terrão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Quero antes só dizer que as nossas vereadoras estão aqui conosco, os nossos vereadores que estão virtualmente, todos que estão nos acompanhando e que participam via chat, podem enviar seus questionamentos aqui no espaço. Todos nós teremos palavra, mas quem estiver nos acompanhando virtualmente pode nos enviar seus questionamentos que nós faremos o registro aqui. Sei que essa é uma audiência que estava sendo muito aguardada, tanto em relação a redes municipais quanto a rede estadual. Então, essa é uma audiência que presta um serviço nesse debate importantíssimo dos recursos da educação. Cláudio, mais uma vez, a nossa gratidão por estar conosco, muito importante. Nós vamos consolidando, me permita dizer, uma parceria com o Tribunal de Contas e a sua presença aqui conosco é muito importante pelo Tribunal. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, com a senhora a palavra para as suas considerações iniciais. Muito boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa, deputada Beatriz Serqueira, presidente da comissão. A minha fala vai ficar bastante facilitada, porque o deputado professor Cleito já adiantou bastante aqui a posição do Tribunal de Contas. Mas, antes de falar um pouquinho da posição do Tribunal de Contas, eu acho que é relevante falarmos da dificuldade mesmo que esse momento em que nós estamos vivendo, em especial, a produção legislativa federal, ela realmente, ela trouxe muita dificuldade interpretativa para os gestores. como foi dito aqui, é verdade que uma lei complementar, ela não pode contrariar o que diz a Constituição. Mas, há muito mais em jogo, há um processo que nós estamos vivendo, uma dinâmica social restritiva, excepcional, relacionada à pandemia, e isso, obviamente, não facilita as interpretações dos gestores públicos. de toda maneira, a grande problemática que foi trazida ao Tribunal de Contas é de respeito, como já adiantado aqui pelo professor. Você pode só arredar um pouquinho para a frente do seu microfone. Isso, vai ficar melhor. Melhorou? Obrigada. Permita, tira. Não precisa tirar a mão, pessoal. Ok. Então, como eu estava dizendo, de fato, há uma dificuldade interpretativa muito grande, como o professor adiantou, não há a possibilidade, em princípio, de uma norma infraconstitucional contrariá-la, mas nós estamos vivendo uma situação excepcional. mas não me cabe aqui ficar discutindo questões relacionadas ao direito. O que interessa é falar um pouquinho da dificuldade também trazida por esse conjunto normativo no que diz respeito ao planejamento governamental. Esse é um outro grande problema que essas leis trouxeram, porque elas já vieram no meio e quase final de uma gestão, o que, obviamente, dificulta muito a questão do planejamento em qualquer política pública, em especial na educação. De toda maneira, vale a pena aqui, esse é o meu objetivo principal, trazer ao conhecimento dos senhores a posição do Tribunal de Contas no que diz respeito à possibilidade ou não do cumprimento, ou, melhor dizendo, da necessidade ou não do cumprimento dos 70% relacionado à remuneração dos professores, ou seja, o mínimo que deve ser gasto, e as normas impeditivas trazidas, como também já adiantada pela lei complementar 173. O Tribunal de Contas se debruçou sobre essa questão e entendeu que, de fato, deve prevalecer a política pública constitucional e de Estado da educação, ainda que, nesse momento muito complicado em que se exige uma contenção de gastos para o enfrentamento da pandemia. A dizer, cabe aos gestores públicos, como também adiantado, especialmente aos prefeitos, enfim, aos parlamentares municipais e também do Estado governador e também à Assembleia, é conduzir uma política de adequação às normas constitucionais trazidas pela emenda número 108, de tal maneira que possamos estruturar, e essa é a palavra, estruturar a política de Estado com a educação. Muito se fala em aumento de remuneração. Veja, essa é uma das formas mais fáceis de, em princípio, cumprir-se a norma. Mas, sob a perspectiva do planejamento, ao menos a mim, não me parece que seja o caminho somente a ser seguido. Por exemplo, nós temos muita dificuldade em termos de estruturação da carreira pública no que diz respeito a concurso público, ou seja, a questão da necessidade do dimensionamento em relação ao volume de professores efetivos, tanto no Estado, e esse é um problema histórico, também em relação aos municípios, a questão da contratação dos temporários. Então, assim, esse problema do planejamento, ele precisa, de fato, ser muito bem dimensionado para que a questão não se restringe apenas a um aumento remuneratório. Isso é algo importante. Óbvio que a valorização da carreira e o aumento remuneratório, ele é fundamental. E precisa estar inserido nesse projeto, nesse planejamento municipal, para que os gastos dos 70%, lá mínimo do Fundeb, sejam realmente bem empregados, sejam bem investidos. Então, esse é um ponto importante. Agora, me parece que a grande dúvida de respeito é, não havendo a condição de se planejar, e essa é uma realidade que todos nós estamos vivendo, como é que fica? Então, os prefeitos, o Estado não deve cumprir esse mínimo estabelecido pela norma? Obviamente que não. O Tribunal de Contas também já se debruçou sobre isso e confirmou a possibilidade, inclusive na quarta-feira passada eu trouxe aqui a consulta, de se pagar, por exemplo, o abono. Então, se não houver condições de se estruturar através de leis e com um planejamento adequado, a carreira dos profissionais de educação, e aí quando eu falo a carreira é no sentido de mencionamento total, pleno, estruturante, fazer um estudo adequado, ver as necessidades de quantidade de cargo, e depois de tudo isso feito com um plano de cargo e salários adequado, aí sim nós estamos consolidando essa política pública que veio a ser valorizada com esse aumento de 10% dos 60% e 70% no mínimo. Então, isso é um ponto importante. Mas se nada disso foi possível diante dessa realidade do prazo, como então gastar esses recursos? Bom, obviamente que seria possível também uma espécie de coringa para respeitar a norma, para que esses recursos não fiquem subutilizados e para que esse direito reconhecido aos profissionais da educação não seja, de alguma maneira, infringido, colocado, ao lado, a látere, é possível sim então o pagamento de abono. Bom, isso pode ser em alguma medida tranquilo, muito bom, as pessoas podem ficar muito felizes em relação a isso, mas precisamos entender que isso é uma medida excepcional. Eu estou vendo aqui provavelmente todos profissionais efetivos em exercício, mas nós não podemos esquecer que muitos dos profissionais que já participaram, por exemplo, desse mesmo projeto de uma educação efetiva para a sociedade, hoje estão aposentados. E se, há um tempo, o abono, por ter a característica de ser um valor indenizatório, com tudo isso, o professor já nos disse aqui, ele não alcança aqueles que já se esforçaram, que já produziram para a educação do Estado, que são os aposentados e especial aqueles que têm direito à paridade. Então, sim, os problemas são, de fato, complexos, mas o que me caberia aqui dizer, nesse momento, é que, pelo menos em relação aos dois pontos principais que eu sei que muito angustia os professores, os profissionais da educação, pelo menos em relação a esses dois pontos, se o Tribunal de Contas já tomou uma posição em relação a isso, quanto a duas consultas respondidas, de forma muito sintética, a dizer, é possível que haja a estruturação do dimensionamento adequado em relação aos profissionais da educação e no que diz respeito à remuneração, não só quanto ao aumento. É possível que haja concurso público, é possível que se estabeleça uma estrutura adequada e é possível sim que se conceda reajustes, aumentos, modificação da carreira, conformações de piso, tudo isso sem que haja compatibilidade com a norma da Lei Complementar 173. E essa consulta foi muito precisa e aí me permita ler aqui um dos parágrafos dela, que ela diz o seguinte, é imprescindível para a não incidência das vedações do artigo 8º da Lei Complementar 173, traduzindo, ou seja, é possível que haja o aumento, tudo isso que nós acabamos de falar, agora, desde que essas medidas sejam estritamente vinculadas ao artigo 212-A, inciso 11 da Constituição, ou seja, que seja direcionada a política de educação. Isso não significa dizer que os prefeitos possam conferir aumento, dar aumento para outras categorias. Em outras palavras, é possível que haja aumento remuneratório especificamente para a categoria vinculada à educação sem que esse aumento seja auferido para outras categorias. Então, esse é um ponto relevante que essa consulta trata. Ou seja, é uma questão, como já se falou aqui, política, em relação a essa dimensão política, nós não entramos, a nossa questão aqui é avaliação técnica, e, tecnicamente falando, então, é possível, sim, que haja a estruturação, mais uma vez, vou dizer, da carreira remuneratória e da, enfim, da estrutura do dimensionamento, que eu costumo dizer assim, de recursos humanos, eu sou da época muito antiga e que já trabalhava com essa expressão, dos recursos humanos relacionados à educação. e quanto ao abono, trazendo essa novidade, deputadas, de na quarta-feira passada, nós já também apreciamos essa questão, dizendo que é possível, sim, mas sabemos que, se por um lado, volto a dizer, isso confere uma certa tranquilidade para a categoria buscar decisão política nesse sentido, por outro lado, é necessário que isso seja muito bem avaliado, porque estarão de fora desse processo, obviamente, aqueles que já prestaram as suas contribuições para essa política tão fantástica que é a política de educação. Eu acho que eu já falei demais, vou me colocar aqui à disposição para qualquer pergunta. Obrigada, Cláudio, conselheiro Cláudio. era exatamente esse o objetivo central da nossa audiência, ter isso de forma muito objetiva, bem didaticamente explicada, como o senhor fez, de que, sim, é possível ter política remuneratória, reajuste salarial, política de carreira, mesmo durante a vigência da Lei Complementar 173. Sim, é possível, com os recursos do Fundeb, fazer o investimento na política remuneratória, na carreira dos profissionais, o investimento em concurso público e, na impossibilidade de tudo isso que é fundamental e requer um certo planejamento, o rateio dos recursos do Fundeb. O que nós não podemos aceitar, aí é o meu acréscimo, é que, mesmo com todas essas determinações legais e possibilidades, nós finalizamos 2021 com o governo do Estado e com, eventualmente, governos municipais, sem dizerem nada em relação aos recursos do Fundeb. Há uma aberração no caso do Estado de Minas Gerais, porque os recursos do Fundeb e da rede estadual não ficam em uma conta separada. O que quer dizer é aquilo que nós sempre denunciamos, que o governo recebe o recurso e faz pagamentos diversos. E há também uma maquiagem feita pelo governo, uma manipulação feita pelo governo do Estado, em empenhar recursos e, com isso, dizer que está cumprindo as determinações legais. Então, é importante que, no trabalho parlamentar nosso aqui, nós possamos encarar e discutir essas contradições e avançar naquilo que é essencial para a educação. E o essencial à educação passa pela valorização dos profissionais da educação. Para isso, nós temos recursos vinculados. Para isso, nós conquistamos o Fundeb, que agora, inclusive, está na Constituição. Presidenta, 30 segundos. Perfeitamente, deputado. É porque tem uma palavra aí que foi usada muito bem e nós tivemos uma aula aqui do nosso conselheiro, doutor Cláudio, que é a palavra planejamento. Se existe sobra, é porque não houve planejamento por parte da Secretaria de Educação. Se houve sobra, não existe solidez nos atos do governo e nas suas políticas públicas ligadas à educação. O que nós estamos fazendo nessa tarde é exatamente ajudando que essa sobra seja destinada a quem tem o direito da mesma. Porque, senão, nós vamos ficar com os profissionais de educação, usar um termo até no latim que há de eterno sujeito aos humores dos governos. Então, essa palavra é essencial nesse debate. Planejamento. Não houve planejamento, portanto, houve sobra. E essa sobra, nós estamos, como Comissão de Educação, ajudando a que ela seja destinada a quem, de fato, merece recebê-la. Obrigado. Obrigada, mais uma vez, deputado. Vou passar as considerações agora do Diego Severino Ross, que é economista e coordenador técnico do Diese, na subsessão do Sindicato de Minas Gerais. Agradecê-lo pela presença e passando a palavra para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todo mundo. Agradeço o convite de estar participando aqui, deputada, para poder falar desse tema, que ele é muito importante, porque a gente ouvia-se falar em abono do Fundeb, rateio do Fundeb, isso lá no início, na época era Fundef ainda. Quando foi lançado o Fundef, as pessoas não sabiam utilizar direito, entender direito, acabavam tendo uma prática recorrente. Desde a época do Fundeb, foi raro esse assunto referente a voltar a esse assunto sobre o abono. E aí, a questão que já foi dita aqui, tanto pelo conselheiro Cláudio Terrão e pelo deputado professor Cleiton sobre planejamento, eu trouxe informações que mostram a falta de planejamento das prefeituras para chegar nessa situação. Mas, antes disso, eu queria começar, não sei se vai estar passando a apresentação, que seria o seguinte, primeiro a gente tem que entender que o recurso do Fundeb, a própria lei, no artigo 25 da lei, ele fala que o recurso do Fundeb é para ser utilizado no ano em que ele foi recebido. Então, respeitando assim o princípio da anualidade, então, resumidamente, o dinheiro do Fundeb é para ser torrado no ano que recebe. O dinheiro do Fundeb não é para ficar fazendo caixa com ele. A lei permite, sim, que agora, no novo Fundeb, que 10% do recurso recebido no ano pode ser pago para o ano seguinte. Por que tem essa flexibilidade? Pela questão do processo dos estágios da despesa, isso pode acabar acontecendo mesmo de despesas não conseguirem serem ou empenhadas e equidadas no próprio ano e o pagamento seja feito só no ano seguinte. Então, a ideia seria mais ou menos isso, dar uma margem para que as despesas que não conseguirem, começou a ser feita no ano e não conseguiu ser concluídas no próprio ano, sejam pagos no ano seguinte. Isso é ok, isso é aceitável. Pode passar? Isso. Então, por isso que você tem essa margem. Mas o que a gente tem? Pode ir? Mais um, por favor. Mais uma? Então, o que eu venho corroborar com isso? E a questão é a falta de planejamento, sim, dos gestores. Por que eu falo na questão da falta de planejamento? Porque o orçamento para 2021 foi encaminhado para as câmaras municipais ou para a Assembleia em setembro, até setembro do ano passado. Então, você tinha a LC173, ela é de maio. Então, quando foi elaborado o orçamento para 2021, já tinham ciência da existência da LC173. Quando a questão da pandemia não se tinha ainda, no horizonte, a questão da vacinação, ou seja, que as escolas estariam fechadas, pelo menos boa parte do ano, isso já era mais do que sabido. Mesmo com as tentativas do governo do Estado querer reabrir as escolas mesmo sem vacinação, sem a vacinação, ninguém estava abrindo as escolas. Então, todo esse planejamento, todas essas informações, já eram de conhecimento do próprio, perfeito, na elaboração do orçamento, para o ano de 2021. se não levou isso em consideração, isso já demonstra a questão da falta de planejamento. Pode passar, por favor. Então, o que já acontece quanto à previsão da arrecadação do Fundeb para 2021? A gente pode ver ali que mais de 73% dos municípios já estavam prevendo aumento na arrecadação do Fundeb. Constava na loa dos municípios. Ali não são todos os municípios, mas é quase todos os municípios, porque são, que nem todos os municípios encaminharam as informações para o Tesouro Nacional. Então, dos 853, 834 enviaram essas informações que contêm a questão sobre a arrecadação do Fundeb, a previsão. Então, na loa desses municípios já estava previsto. E, olha só, teve cerca de 26% dos municípios que esperavam um crescimento na receita de mais de 15%. A gente pode falar aí que 73% já é. 73 não dá. Mas 54% já esperavam um orçamento de, no mínimo, 5% maior de recursos do Fundeb. Então, já estava previsto na loa. A maioria dos municípios aumenta na arrecadação. Então, já sabiam sobre isso. Pode passar. Agora, aqui, a informação referente a quanto que eles estavam prevendo gastar na subfunção e educação. Quando eu falo sobre subfunção e educação, aí que seriam todas as fontes de financiamento da educação, porque não tem disponível separado por fonte de recursos. Então, eu estou colocando no geral. Todas as prefeituras também já esperavam aumento na despesa com a educação. A grande maioria, 80%, já orçou o orçamento da educação com 15% ou mais de aumento na despesa. Mas aí, o que tem de interessante nisso? Apesar do Fundeb não poder financiar todo esse orçamento, em média, se todas as prefeituras gastassem todo o recurso do Fundeb certinho, 50% do orçamento da educação para o ano de 2021 já estava pago, só com o recurso do Fundeb, se ele fosse todo utilizado. Aí, eu te pergunto, a gente tem as prefeituras que não estão gastando, que eu vou mostrar no próximo slide. Não estão conseguindo, com a previsão que eles já fizeram, que se o Fundeb fosse todo gasto, financiava metade das despesas da educação. Não está acontecendo, que não está utilizando, como será que vai ser a apuração dos 25% no final do ano também? Sendo que o Fundeb é a maior fonte de financiamento dos 25%. Aqui, eu trouxe... Pode passar? Pode passar? Aqui, a subseção do Dias, no Sindhute, a gente fez um levantamento no site do CIOP, pegando relatório por relatório, pegando algumas informações referentes à execução. Então, a maioria das informações são do quarto bimestre. Os municípios que não entregaram o quarto bimestre, eles não foram incluídos nesses dados. Então, ao todo, foram 786 municípios. O que a gente tem nesse panorama aí? Essa coluna da horizontal aqui, que está o eixo X, é o percentual de aplicação do mínimo de 70%. As prefeituras estão cumprindo o limite? Então, no caso, a gente tem... Na verdade, é o contrário, a que está na horizontal, que é essa daí. Então, a gente tem que 617 prefeituras não estão cumprindo os 70% até o quarto bimestre. E 169 estão cumprindo. Então, destas que estão cumprindo, a gente tem que 668 delas estão com o saldo do Fundeb acima de 10%, do limite máximo de 10%. Então, ou seja, não está gastando. Se não está gastando, então, não está aplicando também esse recurso. Então, a gente tem esse outro problema, que as prefeituras estão passando no limite de saldo, e aqui eu estou considerando o saldo do ano. Eu não estou considerando o saldo anual, o saldo acumulado do Fundeb. Pode passar. Então, o que a gente tem? Que até o dia 31 de agosto deste ano, as prefeituras tinham de saldo do Fundeb, de saldo que eu falo assim, de recursos não utilizados do Fundeb, até agosto, algo em torno de R$ 1,6 bilhão. Agora, se a gente for considerar os superávites de anos anteriores, que também são recursos disponíveis para utilização, esse valor chega a R$ 2,5 bilhões de recursos do Fundeb, que estão dentro dessas prefeituras não utilizadas. Então, a gente tem essa outra preocupação, o recurso gasta no ano e o recurso que está parado de anos anteriores que não foram executados, que as prefeituras precisam gastá-lo, que já está passando mais de ano e o Fundeb tem que gastar no ano. No caso da rede estadual, pode passar, a gente tem aqui, hoje de manhã eu atualizei o dado, porque até semana passada o saldo do ano até o dia 20 de novembro era R$ 1,8 bilhão de recursos do Fundeb não utilizados. Atualizando agora, hoje, até o dia de ontem, está em R$ 1,5 bilhão de recursos recebidos deste ano no Fundeb não foram utilizados. Quando você pega o relatório resumido da execução orçamentária do quarto BIMESC, o último disponível no anexo 8, que é referente aos recursos da educação, você tem lá uma tabela que fala qual é o saldo bancário do Fundeb naquela data. E a Secretaria de Fazenda informa nesse relatório que o saldo do Fundeb lá era de R$ 4,189 bilhões de recursos do Fundeb que está no caixa bancário. Só que aqui a gente tem que fazer uma ponderação, porque a gente sabe que nunca nunca foi uma exigência tão expressa, nítida, de que o recurso na conta do Fundeb deveria ficar na própria conta do Fundeb. Então, com isso, a prática do governo do Estado sempre foi. O recurso bateu na conta, vai para o caixa único. Era assim com o recurso da QES também. A QES parou de acontecer isso em 2019 devido a uma decisão da Justiça, que obrigou que o recurso da QES ficasse na conta da QES. A gente tem 2021 com a lei do Fundeb que obrigou que, a partir de 2021, o recurso do Fundeb está vedado ser transferido para outra conta. Por isso, já tem vários problemas, principalmente aqueles estados e municípios que vendem a folha de pagamento. Então, tem esse problema também. Então, contabilmente, esse é o saldo do Fundeb em Minas Gerais. Só que, se você for olhar de verdade, como recurso ainda em 2021 não está na conta específica, não é movimentado na conta específica, vai para o caixa único. Então, esses R$ 4 bilhões, a gente está financiando um tanto de política pública que não é da educação, e contabilmente ele está cumprindo, está cumprindo as exigências legais do que a norma manda, mas a gente sabe que, na prática, isso aí não faz, porque aí tem uma coisa que a gente fala de contas, na contabilidade, tem as contas em separado que você faz desse recurso para depois, mas, enfim. Então, o que acontece é isso. Então, aqui também no Estado, a gente também tem ressaltar a questão da falta de planejamento, porque vamos lembrar do que eu falei com vocês também, em maio, veio a LC 173, não tinha perspectiva de vacinação, por mais que o Estado não fosse, queria voltar casal sem a vacinação, a Justiça estava com liminar, então já era de conhecimento, e tinha uma questão maior também, que não lembro se foi em maio ou em junho do ano passado, que o Tribunal de Contas de vez falou com o governo do Estado, agora não dá mais para ficar colocando aposentados para falar que está gastando com educação, para atingir os 25%. Então, ali, o Estado já sabia que precisava gastar dinheiro, porque só no passado, que eles ainda colocaram no relatório deles que até junho eles incluíram aposentados, só ali são R$ 2,6 bilhões de gastos de aposentados que estão inclusos no relatório da Fazenda sobre o investimento em 25%. É muito provável que, assim como aconteceu nas contas de 2019, que nas contas de 2020 também o Tribunal de Contas exclua essa despesa incluída pelo Estado e vai mostrar mais uma vez que o governo não cumpriu os 25%. Então, o governo já sabendo disso, que no mínimo tinha R$ 2,5 bilhões que não poderiam ser contabilizados mais, ele poderia fazer um planejamento melhor para ser executado. Mas, ao que me parece, isso não foi feito. Por que estou falando que isso não foi feito? Ah, você tem lá a Loa bonitinha, tem. Mas o que acontece? O projeto Mãos Dadas foi lançado em março, o projeto Somar foi lançado, não sei o quê, nenhum deles consta no orçamento de 2021. nenhum deles consta no orçamento de 2021. Não estava previsto, eles não previram. Então, ou seja, foram despesas que o Estado está começando a criar despesas para tentar alcançar pelo menos o mínimo dos 25% e estar usando recursos do Fundeb. Mesmo assim, ainda está tendo saldo. Então, quando a gente fala isso, que é falta de planejamento, por que agora está repassando dinheiro para coisas de universidade, para reformar a universidade aqui e ali no interior do Estado. Então, está gastando com tudo, menos com a valorização do pessoal. Então, com 2,5 bilhões a mais, ele tinha que gastar de fato, porque contabilmente ele não tem como acrescentar mais 2,6 bilhões de reais. Ele está fazendo isso. Então, ele está usando dinheiro assim, ah, tive uma ideia aqui, vou lá, vou criar um programa aqui e vou gastar dinheiro aqui. Opa, outra ideia aqui, sabe? Está desse jeito. E eu estou falando isso assim, porque quando você pega o relatório do primeiro bimestre, estava constando lá que o superávit financeiro do Fundeb era de 187 milhões. Magicamente, no relatório do segundo bimestre, esse saldo financeiro do ano anterior pulou para um bilhão de reais. E lembrando que na norma, na analisação do manual de... o Manual do Tesouro Nacional sobre Demonstrativos Fiscais, lá fala que o valor colocado no primeiro bimestre é o valor que não pode ser mexido e deve permanecer ao longo do ano, o valor do superávit financeiro. Então, aí o Estado já alterou de novo isso daí. Então, assim, a gente não consegue entender, a gente vai juntando as informações mesmo, que sejam separadas, e vai vendo, gente, isso para mim é a prova maior que não foi pensado, de fato, como fazer política pública para a educação. E o resultado está sendo esse. Está mais de um bilhão e meio de reais de recursos do Fundeb, isso até o dia de ontem. Está faltando um mês praticamente para acabar. Ainda tem recurso do Fundeb para entrar ainda mais um mês. Então, o Estado não sabe, não está sabendo o que vai fazer. Com isso, e pelas falas do governador e da secretária, a gente vê que não é, que a valorização do profissional não é. e vamos lembrar que o abono incorporado já era pago. Ele já era pago e o secretário hoje de manhã disse que era em torno de 15 milhões mês que aumentaria esse abono. Então, significa que, para esse ano, vão ser 30 milhões de reais a mais na conta do Fundeb, então, não vai fazer diferença nenhuma. Vamos dizer assim, para atingir o limite, só incorporar o abono. A questão de reajustes salariais, que é uma coisa que a luta do sindicato há bastante tempo, que está desde 2016 sem reajuste, o último reajuste foi em 2016, tendo em vista ainda o regime de recuperação fiscal que vai trazer mais problemas ainda para a educação. Então, entender que o problema, tanto das prefeituras quanto do Estado, por estar com excesso de arrecadação ou recursos não utilizados do Fundeb até o final do ano, é por falta de planejamento. Se é proposital ou não, isso é outra história, mas a falta de planejamento, de não utilizar esses recursos, demonstrado por isso, porque já era previsto isso. Pode passar, por favor. Então, aí é só para colocar para vocês também o que quem tem direito a receber os abonos. Os abonos, como todo mundo sabe, normalmente ele é pago só para os... com quem faz parte do 70%, que é para atingir o 70% quando está dando abono. mas também há casos, como naquela tabela de gente que paga o 70% e ainda está com saldo elevado. A gente tem uma consulta respondida pelo TCE, a 771-766, que era, na época, ainda do... era antes da realização do novo Fundeb, mas, como a utilização do recurso não mudou, como pode ser gasto, então, eu acredito que esse entendimento ainda deva permanecer, que fala que se o gestor quiser conceder abono para quem não faz parte do artigo 61 da LDB, ele pode também conceder, mas isso é precedido de autorização legislativa e com os critérios que vão ser concedidos o abono. E, com relação a isso, a questão dessa legislação, eu queria citar um exemplo do município de Esmeraldas, que eu recebi hoje, no intervalo do ACB Fiscaliza e Audiência agora, no projeto de lei sobre abono do Fundeb. Eu vi que teve, pelo Tribunal de Contas, várias punições a prefeitos que, por exemplo, não só por ter concedido abono sem lei, mas, assim, o valor pago diferente daquilo que é autorizado em lei. Isso também gerou punição para os prefeitos. E, nessa legislação, esse projeto de lei lá de Esmeraldas, ele faz uma forma que ninguém vai saber ao certo quanto ele vai receber, só vai saber na hora que entrar. Então, isso possibilita o quê? Possibilita que pessoas que possam receber mais do que outras, não só pelo critério, mas por questão da prefeitura que quer ratificar uma pessoa que ela conhece, mais próxima. Quando a gente não tem as regras claras, a gente facilita essas questões. Isso até dificulta até mesmo a questão da fiscalização, para saber se o prefeito está pagando de acordo com a legislação ou não, porque vai estar embaralhado. Não tem uma fórmula e o critério não é simples, então, deveria ser precedido pelo menos de uma metodologia de cálculo que a pessoa possa fazer a sua continha lá e ter ideia de quanto ela vai receber. Então, esse projeto de lei também tem que ser o mais transparente possível, que facilite mais também a fiscalização, para ficar, para ir para o plano e falar assim, olha, o fulano de tal que é amigo do prefeito ganhou mais do que eu só por causa disso. não, ele ganhou mais do que eu porque, no critério lá, é por meses trabalhados, é porque eu trabalhei menos meses no ano e ele trabalhou mais meses, então, ele está ganhando mais do que eu. Ok, entendeu? Mas tem outras regrinhas também. Então, aí você entende por que um recebeu mais do que o outro. Ou então, você pega e dá igual para todo mundo, dar um outro salário, várias formas que tem que se fazer, mas simples e fácil de fiscalizar. Pode passar? E aqui, já foi dito aqui sobre a lei complementar 173, então, você pode pular, vou passar. Isso eu também já acabei de falar. Então, o que eu tinha para estar apresentando para vocês é isso, que a falta de planejamento para mim é o principal fator de não estar, do recurso do Fundeb não ter sido utilizado na sua totalidade. E se você pegar os relatórios meses a meses, comparando o primeiro bimestre com o segundo bimestre, já estava ali desde o primeiro bimestre nos relatórios do Fundeb, mostrando que o saldo já estava começando a crescer, já cresceu ali. Então, quando você olha o segundo bimestre, cresceu mais ainda. E estão esperando agora, no final do ano, entrando em desespero sem saber o que fazer. E como se a categoria, se os trabalhadores de educação dos municípios e estados fossem ocupados por isso. Então, a gente está debatendo aqui por um mau planejamento dos gestores públicos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Diego. Lembrando a todos que toda a apresentação feita durante a audiência pública fica disponível no site da Assembleia, só consultando a comissão, comissão de educação, e o dia desta audiência pública. Eu vou passar agora para as considerações. Proposta que a gente escute agora os representantes do governo, na sequência, escutar o nosso sindiute, e as nossas vereadores e vereadoras que estão conosco também. Naquilo que for questionamento, a gente volta para a mesa. E também o deputado federal Rogério Correia já está conosco e também daqui a pouco vai compor a mesa e vai participar conosco. Seja bem-vindo, deputado. Obrigada. O deputado está em sessão do Congresso Nacional. Por isso, ele está terminando a sessão e participará conosco aqui. Obrigada. Eu vou convidar, então, agora o subsecretário do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda, Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, para que ele possa ir à luz do debate já feito, dos questionamentos já feitos por mim, pelo deputado professor Clayton, das informações e dos debates já apresentados pelo Tribunal de Contas, através do conselheiro Cláudio Couto Terrão e do GES, através do Diego, que ele possa trazer as suas considerações. Cadê o Fábio? Está aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada, conselheiro Terrão, demais membros da mesa, deputado professor Clayton. Você tem apresentação? Não, não tenho, não. Até o Diego até facilitou uma atualização dos dados do Portal da Transparência, do saldo de 1,5 bi que ele apresentou. Eu vou até permitir, Diego, pegar uma parte da sua fala, do processo orçamentário. Como a gente sabe, no orçamento público, a gente empenha a despesa liquida e depois paga. Até a data do dia 25 de 11, o Estado teve de receita arrecadada do Fundeb no exercício de 10 bilhões de reais. 10,018, para ser mais preciso. A liquidação, que é a informação que está no Portal de Transparência, 8,5 bi, o que dá um saldo de 1,5 bilhões de reais. Só que já empenhados, também, datas do dia 25, essa despesa de 9,426 bilhões. O que faz com que o saldo atual, não comprometido do exercício, caia para aproximadamente 590 milhões de reais. O Estado de Minas, ele empenha o décimo terceiro dos servidores ativos, inativos e pensionistas apenas no último bimestre. Então, todos os relatórios contábeis até o quinto bimestre, que será publicado amanhã, ele não incide o décimo terceiro, o provisionamento do décimo terceiro. Então, nós aqui, nós estamos falando de aproximadamente 650 milhões de reais de décimo terceiro de servidores ativos que serão empenhados compro na fonte do Fundeb. A arrecadação de dezembro também será utilizada para empenho da folha de dezembro. Então, assim, o que eu gostaria de trazer para todos é que os recursos da receita do Fundeb, sim, eles estão registrados contabilmente, está correta a informação, só que, dentro do rito orçamentário, eles já estão comprometidos. Hoje, o valor de 600 milhões, que é o que seria a diferença entre o arrecadado e o empenhado, junto da arrecadação de dezembro, serão utilizados para as despesas do décimo terceiro, dezembro, e do custeio ao que será empenhado ao longo de dezembro. Em relação aos 70% do Fundeb, é o mesmo racional, você, até o quinto bimestre, não estão sendo considerados a folha do décimo terceiro, e aqui eu reafirmo que o governo irá cumprir tanto os 70% do Fundeb, quanto o índice constitucional da educação no exercício de 2021. Como foi apresentado na manhã, a gente teve um aumento da arrecadação ao longo de 2021, de aproximadamente 28% em relação à LOA, mesmo assim, o governo mediu esforço, está medindo esforço para o atingimento tanto dos 70% do Fundeb, quanto do índice constitucional da educação. Seria mais ou menos isso que eu teria a dizer, como confirmar os valores que foram apresentados e que a despesa está comprometida com o custeio e folha de pagamentos até o final do exercício. Obrigada. Obrigada, Fábio. Antes de passar a palavra para o próximo convidado, eu vou voltar a palavra para o Diego. Para que o Diego possa nos explicar como que na peça orçamentária é possível, pode ser utilizada, a peça pode ser utilizada como manobra política, superestimando as despesas e subestimando a receita resultando em déficit. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de que você nos explicasse. Como é que a peça orçamentária pode ser apresentada à população, na verdade, superestimando despesas e subestimando a receita, o que o governo então vai fazer o discurso de déficit. Acho que esse é o primeiro ponto para que a gente possa compreender. O segundo ponto que eu gostaria que você nos explicasse, por que é mais importante analisar as despesas sob a ótica do estágio da liquidação, que são os números que você apresentou, que são os números com os quais eu trabalho também, que é quando a despesa realmente aconteceu e falta apenas o pagamento. Porque a fala do governo de Estado acabou de nos dizer que os recursos estariam empenhados. Mas isso acontece todo ano. Eu, como deputada estadual, tenho a obrigação de acompanhar a execução do orçamento do Estado. Todo ano acontece isso. teve um ano que, surpreendentemente, no final do ano, o salto de recursos empenhados foi 2019. Foi surpreendente. Como em poucos meses, de repente, o Estado movimentou o que não havia movimentado quase no ano inteiro. Mas ele empenhou a despesa, ele não pagou aquela despesa. E como é que empenhar a despesa pode ser utilizada como uma manobra dentro do orçamento para, de fato, não cumprir aquilo que está sendo reexigido, reivindicado, e o que acontece quando fica para o ano seguinte, aquilo que foi empenhado no ano anterior. Esse debate é muito importante para que a gente compreenda que o que precisa sempre a análise é daquilo executado, daquilo liquidado, de modo que, assim que a gente compreende se o governo tem o dinheiro ou não tem o dinheiro, porque hoje o governo tem o dinheiro dos recursos do Fundeb. Mas, quando ele empenha, e foi exatamente a resposta que nós tivemos, que está tudo empenhado, que não tem dinheiro, a diferença entre o empenho e a liquidação, para que a gente compreenda a política do atual governo do Estado. Por favor, com você. Obrigado, Bia. Então, vou começar de trás para frente. A questão do empenho, por que a gente trabalha com a questão da liquidação? Porque, quando você empenha uma despesa, você está sinalizando que quer gastar. Não necessariamente significa que você vai gastar. Então, quando isso acontece, você empenha um valor, chega no final do ano. Esse valor empenhado, ele não foi liquidado. O que é liquidado? Reconheceu que aquela despesa aconteceu. O Estado reconhece. Essa despesa aconteceu, então, agora, eu estou devendo e tenho que pagar alguém. No empenho, não. No empenho, você fala que você quer gastar. Quando isso acontece, o valor empenhado é alto e a liquidação não é tão alta, essa diferença é colocada no que eles chamam de restos a pagar. É como se fosse uma condição de dívidas que eu tenho, algumas são reconhecidas, outras eu ainda nem reconheci essa dívida. Então, eu posso depois também cancelar esse valor que eu empenhei e não foi liquidado. Então, quando você trabalha, apesar da legislação, fala que, ao final do ano, os índices têm que ser computados com os valores empenhados, mas a gente sabe que, na prática, o que foi executado mesmo não é o que está empenhado. O que está empenhado, às vezes, a despesa nem vai ser realizada mesmo, depois vai ser cancelada. Então, por isso que a gente trabalha, eu gosto de trabalhar com as despesas e as liquidades é que é para saber exatamente aquilo que o Estado tem o que pagar, tem para pagar. Então, seria esse ponto. Então, realmente, o valor empenhado é mais alto. quando a gente faz isso também, o que a gente fala aí, entrando um pouco na fala, na primeira pergunta da deputada, quando a gente empenha valores, mesmo que sabendo que não vão ser gastos, seja por motivo que seja, mas eu estou sinalizando que eu tenho a intenção de gastar aquilo lá. E eu não executo isso depois, nem pago os restos a pagar depois. Na prática, significa o quê? Olha, o que eu executei, de fato, foi bem menor do que eu informei. que é mais ou menos também, não o que acontece nos 25%, mas isso pode acontecer também. Então, aí eu empenho alto, não liquido, e muito menos pago. Entendeu? Eu estou falando o quê? Eu estou falando que o meu balanço orçamentário, ele pode estar, dependendo da questão da arrecadação, que ele vai estar superavitário ou deficitário. No caso do Estado, quando você analisa as despesas pela ótica da despesa empenhada, ele vai estar deficitário mesmo. Quando você coloca, por exemplo, no caso desse ano, com a despesa liquidada, está superavitário. Se for olhar o pagamento, aí está mais liquidado, está muito mais que o superavitário. E aí, o que é interessante isso, porque, por exemplo, se a gente for pegar uma pequena série histórica, em 2014, o governo do Estado costumava pagar 98% do que era previsto no orçamento. Em 2015, estava 85%. Se você for pegar em 2019, por exemplo, 76%, em 2021, 78%, e agora, em 2022, até o dia 20, estava em 72%, das despesas pagas. E o valor empenhado está quase 100%. Então, o que acontece? Quando eu jogo a despesa lá em cima e vou comparar, você está forçando um déficit orçamentário. Porque, no caso da receita, o Estado, basicamente, faz um cálculo muito próximo da realidade, porque os valores normalmente que são estimados da receita, eles são praticamente arrecadados. Por exceção desse ano para índios variáveis, que o valor arrecadado até novembro já foi superior ao previsto para o ano inteiro. Então, você tem isso. Então, quando você vai olhar só pela ótica do empenho, e quando você tem um percentual de liquidação, por exemplo, em 2021, de 80%, e o pagamento de 72%, mas o valor empenhado está quase 90% do valor previsto, você gera, vamos dizer, você está gerando um falso déficit, vamos dizer assim, não que esteja errado por conta das maneiras, dos critérios da contabilidade pública. Mas quando você vai analisar de fato o que está ocorrendo no Estado, quando você olha para o empenho, você não enxerga de fato. Então, quando você olha pelo pagamento, que às vezes é até melhor ainda do que a liquidação, você sabe de fato o que entrou e saiu naquele ano. E eu estou falando isso, que quando faz essa prática aí, o governo do Estado, por exemplo, quando eu falo a questão das inscrições em restos a pagar, só para você ter uma ideia, quando o atual governo assumiu, que é uma prática que eles têm muito feita essa questão de superestimar a despesa e forçar um déficit orçamentário, ele assumiu, tinha 28 bilhões em restos a pagar, que foi o saldo em 2018. Até o ano passado, então, em três anos, saiu de 28 bilhões de reais em restos a pagar e passou para 47 bilhões de reais, quase 48 bilhões, quase 47,1 bilhões de reais. Então, você teve um aumento aí de quase 20 milhões de reais de inscrição em restos a pagar de um ano para o outro. Por quê? Porque quando você faz esse empenho muito alto, prevê despesa que sabe que não vai gastar, empenha alto e liquida ou paga muito baixo, você, obrigatoriamente, vai estar inscrevendo isso em restos a pagar. E, proporcionalmente, ao que é pago de restos a pagar, comparando o que é pago de restos a pagar com o que está inscrito, essa proporção está muito baixa. Você teve períodos que chegou, por exemplo, em 2014, eram 89% do Estado pagava por ano do que estava inscrito em restos a pagar. Chegou a 30% e, em 2018, o último ano, foi 40% que foi pago. E, em 2020, o Estado pagou 25%, apenas 25% do total inscrito em restos a pagar. Não estou falando que não aumentou em volume de dinheiro, aumentou, sim, o pagamento. Mas, proporcionalmente, ao inscrito, em restos a pagar, diminuiu. Tudo isso em consequência pelo aumento da despesa superestimada que acaba obrigando a empenhar e a inscrição em restos a pagar. Então, trabalhar com a despesa liquidada, do meu ponto de vista, é a forma de chegar melhor à realidade, porque tem restos a pagar aí que está desde, sei lá, quando? Você pega os relatórios da Cefange, do Tribunal de Contas, tem restos a pagar lá de 2009, 2008, e por aí vai. Entendeu? Então, como é que você vai considerar uma despesa inscrita em restos a pagar como despesa daquele ano? Eu, na minha avaliação, não gosto de analisar dessa forma, eu gosto de analisar com o que é gasto e reconhecido como despesa daquele ano no próprio ano e que é executado, porque o restos a pagar pode ser cancelado depois. Obrigada, Diego. É importante essa explicação, porque todo ano empenha tudo mesmo. No final, não vai aparecer que está sobrando dinheiro, vai estar tudo empenhado. E depois, o dinheiro não fica onde precisa ficar. Então, por isso que é a importância desse debate. E a demonstração de que há recursos do Fundeb, considerando 2021, ou considerando o acumulado, que são os números que nós temos divulgado. Eu vou passar agora para as considerações do Evânio Antônio, que é assessor da Subsecretaria de Administração da Secretaria de Estado e Educação, que aqui está representando a secretária, para ele também trazer as suas considerações. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento todos da mesa na figura da senhora deputada Beatriz Serqueira, presidente da comissão. E gostaria de começar falando justamente de um tópico, de uma palavra que foi muito utilizada, acho que por todos aqui, que é o planejamento público. Eu acho que o planejamento foi algo que permeou e tem sido tratado até de uma forma até ostensiva na Secretaria de Estado de Educação, com essa preocupação de a gente conseguir garantir a execução dos 25% do mínimo constitucional, da nossa preocupação da execução dos recursos do Fundeb, e aí, especialmente, eu digo, a destinação de 70% dos recursos para pagamento de pessoal, de profissionais da educação básica. e, nesse sentido, eu acho que a gente tem feito, e aí eu digo não só a Secretaria de Estado de Educação, mas, inclusive, de forma colegiada, discutindo quinzenalmente na própria Secretaria de Educação, mensalmente com outros órgãos, e agora, obviamente, no fim do ano, intensificando esse acompanhamento para garantir que todos esses pré-requisitos, que todas essas condições postas pela Constituição, pela nova lei do Fundeb, sejam atendidas no exercício deste ano. Eu queria também infantizar que eu acho que o planejamento é, obviamente, muito importante, mas ele não faz sentido se ele não se materializa em ações concretas. E essa foi a nossa intenção, tentar criar, e aí que eu queria citar, eu acho que não vou me estender também bastante, mas uma série de medidas que a gente tem tentado implementar, então, a aquisição centralizada de conjuntos alunos e professor, que dá ordem de 270 milhões. A gente fez uma série de escutas e ouviu a demanda das unidades escolares, e isso também foi revertido em 500 milhões para essas unidades para a compra de equipamentos e mobiliário escolar. falo também da aquisição de computadores, uma compra também de mais de 80 mil computadores, revertido também em um montante de 380 milhões. Enfim, só para citar aqui alguns exemplos, e aí eu volto até o computador para esclarecer também um ponto. Eu acho que a gente tem realmente essa preocupação de fazer esse acompanhamento detido do fluxo orçamentário financeiro, de entender que tem um empenho a liquidação e depois o pagamento, e a compra de computadores entra um pouco nesse sentido. A gente já fez, vou citar só um exemplo para que fique de fácil entendimento para todos também. A gente já fez o empenho dessa obrigação que o Estado assumiu, e, obviamente, até pelas condições que estamos enfrentando agora, pela escassez de recursos, inclusive, de fontes para a produção desses computadores e leva um tempo maior do que a gente gostaria para que esse computador chegue na unidade escolar. Então, apesar de a gente já ter comprometido esse recurso, ele só vai ser pago tão logo ele chegue na unidade escolar. Então, tem um período que é parte do fluxo orçamentário financeiro da administração pública, mas que já demonstra que esse recurso, o Estado já se comprometeu a gastar o recurso com esse item. Eu queria também, por fim, também voltar ao ponto dos restos a pagar, e aí eu acho que também eu queria enfatizar também a nossa preocupação como Secretaria de Educação, inclusive, temos feito um diálogo com o próprio Tribunal de Contas para que esses restos a pagar fiquem num limiar, num valor que seja razoável, entendendo também que esse é um ponto de necessidade de acompanhamento e atenção e que isso se transcende para todas as fontes de recurso executadas pela educação. Então, assim, eu volto, acho que é o ponto principal aqui, a nossa preocupação com o planejamento e com a execução devida de todas as fontes de receita da Secretaria, da área, da política pública de educação, e reinfatizando aqui nosso compromisso de não só atendimento do 25% do mínimo constitucional, mas também da execução plena dos recursos do Fundeb este ano, especialmente os 70% destinado à folha, ao pagamento dos profissionais da educação. Obrigado. Ivone, nós que agradecemos, eu só gostaria de um esclarecimento antes de passar a palavra para a Mirtes, recentemente o governador afirmou que fez um pagamento de um auxílio para ajudar a pagar a conta de telefone. Esse auxílio que teria sido pago aos professores que foi anunciado pelo governador em uma entrevista de rádio, se eu não me engano, você sabe se foi com recursos do Fundeb? Eu imagino que deve ser a internet patrocinada para o uso do Conexão Escola. Oi? Não entendi. Eu estou imaginando que esse auxílio seria a internet patrocinada que é fornecida para o uso do aplicativo Conexão Escola? Não, não foi, não. Ele falou que foi pago um auxílio para as professoras pagarem a sua conta de telefone durante o trabalho remoto. Foi para a conta de telefone da professora. Você sabe se foi com recursos do Fundeb? Esse, presidente, eu desconheço. Eu também desconheço. Esse é o nosso mas a gente vai perguntando. Evânio, eu quero agradecer a sua presença aqui. É claro que você sabe que a gente sempre convida a secretária e eu tenho esperança de que um dia ela venha na comissão de educação sem ser convocada, porque a gente só consegue tê-la quando convocada. Fundeb é um assunto importantíssimo e nós tínhamos a esperança de que ela estivesse conosco aqui hoje. Mas ela estará conosco na quarta-feira convocada pela Assembleia Legislativa para fazer as discussões da educação. Eu vou passar agora as considerações para a professora Mirtes, para que ela traga sua contribuição ao debate. Na sequência, nós vamos passar a palavra para o deputado federal Rogério Corrêa. Boa tarde a todas e todos e todos. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, também cumprimentar os que estão aqui presentes e o que estão participando virtualmente. Agradecer pelo convite, pela oportunidade e parabenizar a deputada por mais essa iniciativa da senhora e do professor Cleuto que é tão importante esse debate do rateio do Fundeb. A gente acompanha o seu... Eu estou na direção estadual do Sindicute, eu sou da cidade de Unaí e nós ouvimos toda essa questão do Fundeb que deixa atrás uma angústia e um anseio muito grande para a categoria. eu também participo do conselho do Fundeb e aí quando o representante da secretaria trouxe essas informações do que é empenhado, do que é pago, eu também fiz esse levantamento com os dados que nós tínhamos até 20 de 11 de 2021. Nessa data o Estado tinha o recurso recebido de R$ 9.534.431.949,54. Naquela data o governo empenhou R$ 8.773.623.310,47. liquidou R$ 7.774.072.856,47. e pagou R$ 7.644.695. R$ 6.695.210,45. E tem na caixa no caixa do Fundeb um saldo de R$ 1.889.736.748,12. A informação que o representante da secretaria trouxe é do dia 27, a minha é do dia 20. então são poucos dias e quem ficou atento ao que o Estado empenhou do recurso do Fundeb e a gente sabe que R$ 1 bilhão de reais é o que o governo tem no saldo do Fundeb e o governo ele fez a política de não valorizar a educação. Eu ouvi aqui do outro representante que nós temos boas intenções, nós não precisamos de boas intenções, nós precisamos de política de valorização, é o que nós precisamos. Nós não queremos boas intenções, não. Falta de planejamento foi a política que o governo de Estado adotou para acabar com essa categoria, gente. É uma categoria que está empobrecida. Nós estamos desde 2017 sem ter um reajuste do piso salarial, desde 2017. governo nos deve quatro, cinco anos de reajuste. Governo de Estado fez a opção de atacar os direitos dessa categoria, que tanto contribui com a educação no Estado de Minas Gerais. Essa é a política de planejamento de estruturar a educação que o governo de Estado tem. quando nós olhamos o que o governo, quais são as políticas, valores, eu vi, que tem material, isso é muito importante. O governo de Estado hoje, ele paga, eu também sou do Conselho do Fundeb, o governo de Estado hoje, com a folha, a folha de pagamento da educação hoje, está em 47,33%. O mínimo, é o mínimo, gente, que o governo pode utilizar do Fundeb desse recurso é 70%. Então, o que o governo tem investido na educação está muito abaixo do que ele tem a obrigação de fazer, que é investir o mínimo de 75%. Onde está o nosso dinheiro? Nós estamos vivendo uma situação que, sem essa valorização da categoria, nós estamos, eu sou do interior, como eu disse anteriormente, eu visito, às vezes, alguns colegas que as pessoas estão cozinhando com fogão de fogão malenha, sabe por quê? Ou eles compram o gás de cozinha ou eles compram o arroz e feijão, porque é essa realidade, essa categoria que está empobrecida. A gente percebe que o governo não tem nenhuma política de transparência, de disponibilizar os recursos do Fundeb, como o Diego disse, a dificuldade que nós, como conselheiros do Fundeb, temos para acessar os documentos, para fazer análise, isso é uma tática que o governo tem usado para não deixar que nós saibamos quanto efetivamente o governo de Estado tem em caixa que é dinheiro da educação, que é dinheiro nosso, que é dinheiro específico. Então, ele não pode usar o nosso recurso para outras secretarias. Diego colocou a questão do mãos dada, a questão do somar, e nós temos vivenciado isso. o tanto de servidores que estão desempregados e que vão perder, outros que irão perder o emprego também, a partir do ano que vem, com a municipalização, com mãos dadas. Infelizmente, é essa política, essa política, o não planejamento que o governo optou, porque isso é uma opção política, esse não planejamento é uma forma de nos atacar. Essa foi a política de Estado que o governo adotou para acabar com essa categoria, acabar com os trabalhadores, trabalhadores em educação do Estado de Minas Gerais. Então, a gente ficou ouvindo os relatos de quem vem aqui representando o governo, eu, assim, eu fico até um pouco triste, porque sempre vêm as pessoas, são pessoas novas, são de carreira, e vêm e têm informação. Isso prova, isso demonstra o desrespeito que esse governo tem com essa categoria. É o desrespeito que ele tem conosco. Então, quando o governo vem dizer que tem, olha, se eu tenho, a folha de outubro, gente, da educação desse ano foi R$ 719,097,226,30. Se eu fizer uma continha simples, pegando o que o governo tem no caixa do Fundeb, que é um bilhão, vai ficar no caixa do Fundeb o recurso de mais de um bilhão de reais. Então, o governo disse que pagou férias-prêmio, que pagou o abono, que incorporou o abono. O abono não teve nenhum ganho real no nosso pagamento. Sabe por quê? Porque ele já era pago, ele só foi incorporado ao VB. Só isso. Então, na verdade, o que significa? Desde 2019, o governo não apresentou sequer um reajuste para a educação. Mesmo que fosse o pior reajuste, o governo sequer se deu esse trabalho. Então, é assim que esse governo de Estado trata uma categoria como todas as outras. São importantes, mas é a partir de nós que possamos que tenhamos tantas outras categorias no mercado de trabalho. É assim que esse governo trata a educação mineira. é sem projetos, é sem política para essa categoria, é uma política de quem está lá na ponta sabe como que nós, professoras e professores, temos trabalhado. O governo tem exigido a reposição dos ASBs de uma onda roxa, algo assim que é surreal. É como se tivesse um antissunami e aí você tem que pagar por aquele período que você não pode comparecer ao trabalho. é assim que o governo de Estado tem tratado essa categoria. O governo de Estado tem deixado que nós, professoras e professoras, usemos a nossa internet pessoal para poder atender, atendemos durante, quando estava um sistema híbrido. Porque a gente até acha estranho quando uma pessoa que está à frente do Estado vem dizer que contribuiu com as professoras para pagar internet pessoal. Parece que é brincadeira quando você ouve isso. Então, a gente sabe que... E nós temos também, gente, em 2021, nós tivemos um ano que o governo de Estado colocou menor a redução, a diminuição de cargos no Estado de Minas Gerais e educação. Se eu sou uma educação, professores, especialistas, ASBs, ATBs, nós temos hoje uma diminuição de mais de 39 mil cargos no Estado de Minas Gerais. E o governo veio aqui recentemente dizer que fez uma nomeação de 16 mil. O que são 16 mil? 16 mil 8 mil? 8 mil, perdão, 8 mil nomeações. O que significa isso? Sendo que deixou de ofertar, de oferecer mais de 39 mil vagas para profissionais de educação. Para onde que está esse dinheiro do Fundeb? Está onde? Nós queremos saber como o conselheiro do TCE colocou, o que pode ser feito, nós não queremos, nós queremos uma política de valorização. Educação precisa ser valorizada. E é isso que nós esperamos desse governo. É isso, nós temos duas leis, a lei de 2008 e a lei de 2015, que é uma lei estadual que foi aprovada nessa casa. E, mesmo assim, o governo de Estado não cumpre nenhuma das duas leis. Ele não cumpre o mínimo que ele nos deve do reajuste do PIB de 2020. Nós sabemos que em 2021 nós tivemos uma... o nosso... o abono foi zero, mas o governo nos deve 2017, 2018, 2019, 2020. e 2021. E o governo precisa dizer para a população onde está esse dinheiro que é da educação. É da educação. Então, nós estamos, o sindicato, nós sabemos que toda essa luta, se nós conseguimos nomeações, se teve a incorporação do abono, se teve o pagamento de aposentador, de férias-prêmio, tudo isso foi luta desse sindicato. Não foi nada nos dado de graça. O governador chega, olha, eu vou fazer esse presentinho para a educação. Não é assim, foi fruto de muita luta. Nós sabemos fazer luta. Às vezes, você ouve muito a responsabilidade de responsabilizar governos passados, mas o que esse governo tem apresentado para a educação? qual é a valorização, qual é a política pública para a educação que o Zema, que o governador de Estado, tem para a educação de Minas Gerais? Então, esse questionamento que nós deixamos aqui, essa reflexão, e nós precisamos, a população, o povo precisa saber para onde está sendo destinado esse dinheiro, que é um dinheiro tão importante, que é destinado ao dinheiro da educação pública de Minas Gerais. Então, quero agradecer Beatriz Sequeira, Bia, nossa Bia, por poder estar aqui. São essas nossas considerações. Obrigada. Nós que agradecemos, Lirtes e todo o Chinjute pela presença e participação conosco. Só posso complementar aqui, eu esqueci de colocar uma... Gente, esse valor de 1 bilhão, 1 bilhão, 889 milhões, 736 mil, 748 reais e 12 centavos, representa quase 20% do recurso do Fundeb que o governo não aplicou, não investiu. Então, é muito dinheiro, é um percentual alto, que é 20%. Muito obrigada, Bia. Obrigada, Mirtes. Agradecer pela presença e participação do Chinjute. O que me chama a atenção nesse processo que a gente tem acompanhado pela Comissão de Educação é como o governo está criando programas e projetos com a utilização de recursos do Fundeb. Você tem o básico, que é valorizar minimamente a professora. Para isso, tem planejamento. Tem um planejamento. Tem uma lei federal, que é de 2008, que teve a sua constitucionalidade questionada, que o STF decidiu a sua questionalidade em 2011. Então, nós estamos no ano de 2021. depois, a Minas Gerais teve uma legislação própria, em 2015, a Lei 21.710. E, depois, em 2018, a mesma questão do piso salarial foi para a Constituição do Estado. E, em dezembro de 2018, depois de um amplo debate com a sociedade, foi aprovado o Plano Estadual de Educação, onde está, como uma das metas do Plano Estadual de Educação, a questão da valorização dos profissionais. Então, o arcabouço legal e todo, portanto, o que orienta o planejamento na gestão pública, ele já existe. E o que nós observamos, não é, professor Clayton, durante todo esse ano? O governo passou a criar programas e projetos para pagar recursos do Fundeb, para, com o dinheiro do Fundeb, pagar coisas alheias à valorização da educação. Não é? Ou, então, 12,25% da manutenção e desenvolvimento do ensino. Mãos dadas, dinheiro de mãos dadas, 500 milhões de reais, uma verdadeira farra. Foi uma farra pelo interior, porque começa assim, sabe, Cláudio? Começa com 599 mil reais a negociação. Não se sabe por que mágica, no final daquele mesmo município que começou com 590, a negociação final ficou em 5 milhões. Como é que saiu de 500? Eu cito municípios se necessitarem. Como é que saiu de 599 mil pulando para 5 milhões de reais para um município na adesão ao projeto Mãos Dadas? Para citar em um exemplo, mas se eu perguntar a todos que nos estão acompanhando pelo chat ou aqui presencialmente, todo mundo tem a experiência de um município em que começou com o valor, modificou consideravelmente sem critérios objetivos. Aqui na Comissão de Educação nós discutimos dois municípios. Um município, 15 escolas, 69 milhões de reais. O outro município, 20 escolas, 120 milhões de reais. Então, assim, isso com recursos da educação, não é com dinheiro da educação. Nós fizemos a discussão para tirar o projeto SOMAR do Fundeb, porque o que vai acontecer a partir de 2022 é pegar o dinheiro que deveria estar indo para o salário da professora, da auxiliar de serviços, e mandar para a OS, cuja sede é em outro estado, inclusive, uma organização social, e a era empresarial na educação, sem vínculo conosco, sem conhecer a nossa realidade, que vai administrar recursos do Fundeb a partir de 2022. Porque, no orçamento, lamentavelmente, nós fizemos esse debate aqui, nós perdemos na votação no plenário, nós pedimos para retirar, que o SOMAR não fosse com recursos do Fundeb. Então, a síntese pessoal, para todo mundo que está nos acompanhando, é que o governo está pegando o dinheiro da educação para fazer a sua política, inclusive a sua política pré-eleitoral. Então, mãos dadas, SOMAR, e uma série de outros programas e projetos estão sendo feitos com recursos da educação, ou do mínimo constitucional, ou recursos do Fundeb. E, com isso, empenha. Está tudo empenhado mesmo, é claro que estará empenhado, mas está empenhado para outros fins, está empenhado para outras questões, enquanto deveria... Universidade Federal? Enquanto deveria estar fazendo o básico, que é o cumprimento da legislação estadual. Eu fiquei muito impressionada com isso esse ano. A cada período, a gente foi tendo notícia de mais um programa, de mais uma proposta, de mais emendas não impositivas, que não são destinadas a todos os parlamentares, são destinadas a um grupo de parlamentares, mas cujo foco é na área da educação. Enquanto isso, é claro que vai estar tudo empenhado. O objetivo do governo é empenhar tudo, exceto na valorização dos profissionais da educação. Então, inclusive, sobre o SOMAR, já tem uma representação nossa no Tribunal de Contas do Estado, porque haverá irreparáveis prejuízos entregar para a iniciativa privada recursos do Fundeb, inclusive no controle social desses recursos. Vou passar para as considerações do deputado federal Rogério Correia, que está aqui conosco, é um parceiro dessa nossa atividade e fará agora as suas considerações. Você pode falar agora, Rogério? Pode, eu estou no meio da votação. Deputado, eu passo para outra pessoa enquanto o senhor termina a votação. A sua presença na votação em Brasília para a gente é muito importante. É importante que a gente derrote esse esquema de orçamento secreto, paralelo, e não o institucionalize. Então, terminando a votação, eu passo para as suas considerações na sequência. Obrigado. Eu quero trazer agora, quero convidar a Marilda para fazer uma saudação pela CNTE, Marilda, por gentileza, e, na sequência, eu vou chamar a Stephanie, presidenta da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Cataguases. Aqui, Marilda. A tribuna é nossa. Uma boa tarde a todos e todas. Eu quero cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, o deputado Rogério Correio, o deputado Pessor Cleiton, que estão aqui presentes, em nome da CNTE. Dizer que esse debate, gente, é de suma importância para o Estado de Minas Gerais, assim como para todo o Brasil. A CNTE se esforçou em muito para que a lei fosse aprovada em 2020 e a sua regulamentação também para que, em 2021, nós não estivéssemos sem o recurso destinado ao Fundeb e aos profissionais de educação e o custeio. Infelizmente, é uma política nacional e mineira de desvalorização dos servidores públicos, inclusive da educação. Não há como Minas Gerais dizer que não tem recurso para empregar os reajustes do piso desde 2007 a essa categoria. Dinheiro tem, não tem boa vontade política e planejamento, como todos já colocaram aqui. Lembrar que ainda tem a CO722, que o Estado de Minas receberá ainda mais 150 milhões de precatórios do Fundeb. É preciso considerar esse dinheiro também, que, como disse o senhor do TCE do Estado de Minas Gerais, alguns aposentados não têm direito a esse abono. Mas, pelos precatórios, muitos aposentados, se o Estado de Minas Gerais investir o dinheiro na valorização dos profissionais da educação, terão recurso também. Então, é preciso que ache uma boa vontade política do governo mineiro de atender os profissionais da educação e repassar o valor devido do piso salarial nacional, que tem uma evolução este ano de 31,3%, elevando o valor em muito o piso constitucional dos profissionais da educação. Parabéns, deputada. A senhora está sendo exemplo para o Brasil da ousadia de colocar às claras o dinheiro do fundo existente no Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora, muito relevantes as suas informações, os números que a senhora traz para nós aqui. Quero convidar para a sua participação a vereadora da Câmara Municipal de Cataguases, que é presidente da Comissão de Educação, Stephanie Carly Oliveira. já agradecendo pela sua presença. Qual a palavra, vereadora? Uma boa tarde a todos e todas presentes, uma boa tarde a todos os componentes da mesa e todas as componentes da mesa. Eu venho lá da zona da Mata Mineira e essa é a minha primeira legislatura. Nós conseguimos essa cadeira com o apoio da classe, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. E toda a campanha e esse primeiro ano de mandato foram permeados por diversos relatos de professores e professoras das redes estadual e municipal de ensino, que não tiveram acesso a absolutamente nenhum recurso material necessário para lecionar em tempos tão difíceis. E hoje eu venho aqui a essa audiência pública participar com vocês desse debate e eu ouço do representante do governo que existem recursos empenhados na compra de computadores. E seria cômico se não fosse trágico que os próprios recursos que deveriam ser empregados na valorização da categoria, agora o Estado vem, então, com o discurso de que vai comprar computador dois anos depois do início da pandemia. É engraçado. Então, eu não tenho a vasta experiência dos colegas que falaram aqui antes de mim, não é mesmo? mas eu tenho muita solidariedade e um mandato à disposição da categoria e esse debate precisa ser realizado em todos os municípios mineiros e os municípios mineiros devem enviar para essa Assembleia os seus representantes para cobrar do governo do Estado a aplicabilidade correta dos recursos do Fundeb porque se a educação vai mal é nos municípios que a corda arrebenta. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e de poder fazer esse desabafo em nome da Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal de Cataguases e em nome do CINDIUT da subsede de Cataguases. Muito obrigada pela atenção. Nós o que agradecemos, vereadora, parabenizando pelo seu trabalho, a importância também da participação da juventude na política, da mulher na política. Quero convidar para suas considerações a vereadora Maria Parecida Pinto Ribeiro, que representa aqui a Câmara Municipal de São Domingos do Prata. Ela é presidenta da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. Seja muito bem-vinda, vereadora, com a palavra. Eu cumprimento a mesa, as pessoas aqui presentes, colegas do CINDIUT, minha colega da direção do CINDIUT, subsede João Molevade, professora Cristina Ângelo. Cumprimento todos que estão em casa. Uma boa tarde a todas e a todos. Sou vereadora, estou no primeiro mandato, lá em São Domingos do Prata. Também sou professora na rede estadual e também na rede municipal. Sou do Conselho do Fundeb de João Molevade, onde sou professora municipal. A mim muito interessa a correta aplicação dos recursos do Fundeb. Nós sabemos que, ano após ano, as prefeituras têm usado aquilo que deveria ter sido aplicado para valorização da educação e dos trabalhadores da educação em outras coisas, senão estritamente nessa valorização. Considerando uma categoria que, ano após ano, tendo perdas por não ter um piso salarial adequado, nós continuaremos batalhando para que isso aconteça. Eu parabenizo a professora deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa, professor Clayton e nós acreditamos que sairemos daqui hoje com posicionamentos muito importantes para os destinos dos recursos do Fundeb. Eu quero perguntar para quem da mesa puder responder, principalmente o representante do Tribunal de Contas, algumas prefeituras já estão fazendo o rateio do Fundeb. outras prefeituras que é o caso da minha cidade e um projeto no qual eu voltei contra, estão usando as sobras para compra de imóvel. Eu gostaria de saber como fica isso na prestação de contas do município. Muito obrigada. nós que agradecemos nobre vereadora, daqui a pouco eu passo a palavra para o doutor Claudio Terron para ele responder com a palavra agora o nobre colega, deputado federal, que vem brilhantemente realizando trabalho na Câmara dos Deputados em Brasília, nessa resistência ao que está posto aí, mas cada dia com a esperança de que tudo será mudado. Não é isso? Uma palavra ao deputado Rogério Corrêa. Obrigado, deputado professor Clayton. É um prazer estar novamente aqui na Assembleia Legislativa, onde tive a honra de ter sido deputado por quatro mandatos e fiquei aqui, portanto, 16 anos e é muita alegria estar sempre aqui com vocês. Parabenizá-lo pela atuação que o professor tem na Comissão de Educação e na Assembleia como um todo e também a companheira, a colega Beatriz Serqueira, que preside a nossa Comissão de Educação. Eu vou ser breve porque estou participando da sessão do Congresso e as coisas lá realmente estão naquele ditado que temos que matar um leão por dia. Então, acabou sendo marcada uma reunião extraordinária às pressas do Congresso Nacional que está votando lá a resolução sobre aquela questão do orçamento paralelo ou emendas do relator. E nós estamos tentando evitar que isso seja aprovado, porque senão vai institucionalizar as tais das emendas que são colocadas pelo relator em conjunto com o governo e que acabam definindo votações através de um processo de toma lá da cá. Então, muitas das reformas antipopulares que foram votadas tiveram essa chancela do voto ser dado pelo deputado após uma negociação de emendas parlamentares. isso realmente fere todo o princípio da autonomia do parlamentar e o papel que tem o parlamento no Brasil. Então, essa é a discussão que está tendo hoje. Por isso aqui a aflição de estar participando das duas reuniões, peço escusas, desculpa, mas se torna necessário. Agora, eu queria, então, rapidamente, colocar algumas opiniões e alguns relatos para vocês. Primeiro, é relatar a importância do Fundeb neste tema que estamos discutindo hoje, sobre o rateio dos recursos do Fundeb e também os reajustes que se fazem necessários a partir do novo Fundeb. E eu me refiro a ele. Eu participei da comissão que fez a elaboração da proposta de emenda constitucional que consolidou o novo Fundeb e depois da lei 14.113 de 2020 que implantou o fundo do Fundeb, do novo Fundeb, a partir da regulamentação do que aprovamos na Constituição. Isso foi uma vitória extraordinária, porque ela se deu no bojo de um governo do presidente Jair Bolsonaro que tem feito ataques ao processo de educação que antecederam a ele, inclusive, no caso da emenda 95 que vocês acompanharam e ali se iniciou esse ataque a esta visão que a Constituição de 88 colocou, que foi emenda 95, aquela que congelou os recursos da educação e da saúde e assistência social por 20 anos. Ali se iniciou um certo ataque a esta Constituição de 88 que garante a educação pública, da creche à universidade para todos. Isso foi uma conquista histórica naquela época, os constituintes votaram reconhecendo que a educação é uma obrigação do Estado e que todos têm que ter o direito do acesso à educação. Por isso, se estabeleceu isto na Constituição e, posteriormente, se criou o FUNDEF, inicialmente, para que todo o ensino fundamental passasse a ser direito de todos e o fundo, portanto, foi aprovado e regulamentado e depois, já no governo do presidente Lula, o FUNDEF passou a ser o FUNDEB, aí já ampliando para a educação infantil o ensino médio e, portanto, toda a educação básica. Esse FUNDEB foi fundamental para que acontecesse o que nós vimos hoje, as escolas sendo oferecidas e as vagas para todo o Brasil, da creche até o ensino médio e, posteriormente, se ampliando as vagas para o ensino superior. Isto vem sendo atacado há algum tempo. A Emenda 95, ao fazer o congelamento, já fez isso e várias são as propostas que visam retirar esta obrigatoriedade da Constituição. A mais recente, não vou falar dela agora, vocês têm acompanhado, é a PEC 32 da Reforma Administrativa. Esta PEC, se aprovada, ela permite que esse recurso público seja colocado para iniciativa privada, inclusive com fins lucrativos e tira, portanto, esta obrigatoriedade do Estado fornecer a educação pública da creche até a universidade para todos. E você poderia repassar esse recurso para iniciativa privada. Mas, além dessa, tem várias outras emendas constitucionais, duas tramitam no Senado, que possibilitam ou diminuir ou unificar os recursos do Fundeb com o recurso do SUS. e, neste caso, se o SUS precisar de mais recursos, você pode retirar da educação. Este é o sentido, porque dizem que a educação já não precisa de tanto e fazem um discurso como se a educação pública não tivesse problema financeiro e fazem uma discussão de que, às vezes, a culpa é do professor, que não está ensinando direito, não vê o contexto do que é a escola pública e para quem nós consolidamos a escola pública no Brasil. Então, tem várias emendas constitucionais que definham os recursos da educação. Uma delas é a PEC 13, que, quando ela foi apresentada no Senado, ela diz exatamente isso, que você poderia, na época que existiu a pandemia, relativizar a aplicação dos recursos e aplicar menos do que os 25% na educação. E o que se dizia é que as prefeituras não teriam condições de fazer o custeio da educação durante o período da pandemia, porque foram congelados os salários, gratificações, abonos, carreiras, etc., da educação e que, com isso, não haveria como eles pudessem destinar esse recurso na totalidade do Fundeb. E, portanto, se propunham a diminuir os 25% durante o período da pandemia. Isso foi uma discussão grande no Senado e acabou que lá foi aprovada uma variante dessa proposta que permite que nesses dois anos de pandemia não se aplicasse os 25%, mas esse recurso teria que ficar no fundo e seria destinado exclusivamente à educação. Foi a variante que se fez nesta intenção de que não poderia haver os rateios usou aplicação de índice de reajuste aos servidores da educação. O Fundeb aprovado, que eu citei a vocês, o novo Fundeb, ele expandiu esse recurso. Ao invés de 60% do pessoal da educação, ele expandiu para 70%, não apenas de professores, mas para os trabalhadores da educação, para o quadro global do magistério. E, com isso, ampliou, inclusive, a possibilidade de que os recursos do Fundeb sejam ainda mais importantes na contribuição também do piso salarial nacional, que também já foi aprovado e que tem um valor que foi muito importante, porque haviam muitos estados e municípios com um valor de piso muito pequeno. Posto esse histórico, é bom lembrar que aqui em Minas Gerais, nós temos uma, aqui em Minas Gerais, a Constituição Estadual em 2018, ela também aprovou o piso constitucional, foi numa campanha ampla que o Sindhute fez à época, Beatriz era coordenadora do Sindhute, e eu era deputado estadual e apresentei a emenda constitucional que garante o pagamento do piso aqui para a jornada de 24 horas, isso foi aprovado. Portanto, esta emenda está em plena execução, na minha opinião, o governador descumpre um preceito constitucional importante que é o pagamento do piso salarial para a jornada de 24 horas. E ele tem condições de fazer isto? E mais, tem condições agora até mais amplas pela aplicação dos 70% do Fundeb. Esta posição agora do Tribunal de Contas, e eu agradeço aqui o conselheiro Terrão, nós é a segunda vez que debatemos sobre esse assunto, é muito clara. Não há impossibilidade do pagamento de reajuste, de rateio, dos 70% do recurso do Fundeb. A lei que foi aprovada de congelamento mais recente, ela não é impeditiva para que isso aconteça. Ou seja, prevalece aí, é a minha opinião também, mas agora não apenas minha, mas do Tribunal de Contas, de que não há impedimento para que o governo cumpra os 70%, ou até, dizendo de outras palavras, é necessário que ele cumpra os 70%. E para fazer isso, concessão de reajuste, rateio estão colocados. Nesse aspecto, e aqui eu termino, deixo também esta provocação a todos nós. Nós precisamos de fazer uma cobrança ao governo do Estado da ilegalidade que ele está cometendo a não pagar o piso salarial constitucional da Constituição do Estado ao conjunto dos trabalhadores da educação. Este piso não é lá nenhum absurdo. Se eu não me engano, estaria hoje em torno de R$ 3.200,00, com o reajuste deste ano. E este piso precisa, de fato, ser aplicado na educação mineira. Então, a gente deixa aqui, Beatriz, primeiro, a felicitação por você propor essa reunião. Nós tínhamos feito já um debate do Núcleo de Educação Nacional do PT, onde debatemos essa posição. E ficou muito claro, portanto, inclusive para se chegar ao piso, pode haver reajuste, tanto por parte das prefeituras quanto de governo do Estado. Então, parabéns à luta de vocês, parabéns, Beatriz, professor Cleito, e agradeço muito também ao nosso conselheiro Terrão pela disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Rogério. Eu vou parafrasear uma colega aqui que sugeriu que a gente faça a buscativa. Nós vamos fazer a buscativa do dinheiro do Fundeb. Tem a buscativa dos alunos que o governo diz que faz, nós vamos fazer a buscativa dos recursos do Fundeb. É nesse ponto que nós nos encontramos. A buscativa do dinheiro do Fundeb. Tem alguns questionamentos que foram feitos ao Cláudio, eu vou retornar a palavra para ele. enquanto isso, eu vou consultar esses demais colegas vereadoras e vereadores, agora os que estão conosco virtualmente, não é? Querem fazer uso da palavra. Enquanto isso, o conselheiro do Tribunal de Contas, o Cláudio, vai trazer aí suas considerações diante dos questionamentos feitos. Também teve um no chat que ele também vai responder e aí a gente retoma com os vereadores e vereadoras aqui da nossa sala virtual. Bom, tem um questionamento aqui de São Sebastião do Oeste. Segundo o FNDE, de acordo com o Fundeb antigo, era permitido o pagamento do abono e, de acordo com o novo Fundeb, não é permitido. Em que que o Tribunal de Contas se baseou e em qual legislação para responder da forma como respondeu? Bom, o detalhamento técnico está na consulta número 1.102.327. Eu acho relevante remeter a resposta detalhada tecnicamente, para não ficar aqui esgotando a paciência dos ouvintes com o juridiquês. Então, tecnicamente, está detalhada lá. Mas, em uma linguagem mais clara, pode-se dizer o seguinte. Muitos falou aqui da questão do planejamento. Então, obviamente, que era necessário que houvesse um planejamento para que os gestores gastassem os recursos, e aí, diga-se passagem, recursos efetivos, aquilo que financeiramente entrou nos cofres estadual e municipais. seja para o pagamento do mínimo dos 70%, seja para o atingimento dos 25%. Aliás, tanto o constituinte originário como o legislador federal, eles foram muito felizes nesse aspecto, porque eles, quando dizem de respeito à política de educação, eles falam sempre em recursos efetivos. A base de cálculo, por exemplo, para a aferição do mínimo dos 25%, é a receita efetivamente arrecadada. E nós já tivemos, inclusive, oportunidade de, num debate nacional, com a presença de outros deputados federais e também da deputada Beatriz, ressalvar a nossa posição quanto a essa PEC, que, de alguma forma, tenta justificar a não aplicação dos mínimos de 25% à questão pandêmica e muitas dessas justificativas dizem respeito à questão econômica, ou seja, à falta de recursos arrecadados. Bom, isso aí, com a devida venda, eu sei que é uma questão política, mas é um argumento, no meu modo de ver, farcioso, porque, em muitos estados, inclusive em função da própria complementação que a União concedeu em função da pandemia, houve, na verdade, um aumento de arrecadação. Esse é o primeiro ponto. A mesma coisa em relação aos municípios. De tal maneira que o problema econômico, ou seja, a falta de recursos não era. É claro que, em muitas situações, houve, sim, um necessário ajustamento contratual, por exemplo, municípios que tiveram que romper com seus contratos de transporte escolar ou, pelo menos, suspendê-lo em função da necessidade de manter os alunos nas suas respectivas casas. Claro, obviamente que isso reduz o pagamento daqueles contratos e isso vai refletir de uma forma geral também lá no índice dos 25%. Mas aí, cá para nós também, faltou, obviamente, planejamento. E aqui, eu reitero isso, faltou planejamento, porque durante todo esse período em que os alunos estiverem em casa e que os professores estiveram tendo que se readaptar a essa nova realidade, havia necessidade, por exemplo, de investimento maciço em tecnologia. Também havia necessidade de capacitação para os professores poderem se adequar a essa nova realidade. Enfim, então, se por um lado alguns contratos tiveram as suas necessárias adaptações e cortes, por outro lado, houve também a necessidade de uma readaptação dos gestores para gastar em outros segmentos. Esse é um ponto importante. Respondendo à pergunta, e aí a pergunta tanto da vereadora Maria Aparecida, quanto do... Já não estou mais aqui, está aqui. Quanto do colega que está participando lá de São Sebastião do Oeste, dizem respeito à questão do rateio da sobra. E aí ele faz uma pergunta, olha, a antiga lei autorizava, atual não autoriza. Atual, fala em remuneração. É uma questão técnica. Remuneração pode ser compreendida no seu sentido amplo, a incorporar também as questões indenizatórias e no sentido restrito. E aqui, trabalhando apenas as questões salariais. Não abrangendo, por exemplo, ressarcimentos por gastos como diária, a questão do abono, entre outros. O fato é, na ausência de um planejamento, como é que o tribunal, os órgãos de controle, deverão atuar em relação aos gastos e às imposições legais? Bom, se o gestor deveria planejar e não planejou, então ele tem uma parcela de responsabilidade. Se a lei impõe ao gestor a obrigação de gastar no mínimo 70% com a remuneração, obviamente que ele tem a obrigação de cumprir a lei. O que nós não podemos é descumprir o direito dos profissionais da educação para os quais a lei garantiu no mínimo 70%. Então, sob essa perspectiva que o Tribunal de Contas, excepcionalmente, porque é importante que haja planejamento, volto a dizer, é importante que se invista na estrutura da educação, e aqui nós volto a dizer, falo mais uma vez, a questão do concurso público, a questão do redimensionamento das cargas horárias, ou do próprio quadro de servidores, tudo isso é importante, mas, na falta de tudo isso, quem não pode ser penalizado são os professores, e é por isso que se entende que, excepcionalmente, é possível sim, respondendo a pergunta que veio pelo chat e a vereadora Maria Aparecida, sim, é possível que se pague o abono para os professores, garantindo-se aí aquele mínimo de 70%. Bom, quanto a aos outros, vamos chamar assim, 30%, é possível também que se reserve uma parcela para ser gasta no outro ano, ou que o gestor não tenha condições de gastar naquele ano esse percentual? Sim, vai depender do caso a caso. A própria lei, como já foi dito aqui no artigo 25, parágrafo 3º, ressalva lá um percentual de 10% para que ele venha a ser gasto ou possa ser gasto no quadrimestre do ano seguinte. Isso é um ponto. Agora, também é possível nessas situações em que determinados volumes de compra, eles não, eventualmente, não cheguem num determinado exercício, ou seja, no final do exercício, e possa, desde que haja um saldo para isso, ou seja, desde que aqueles recursos fiquem reservados, possam ser gastos, por exemplo, no ano seguinte, se paga no ano seguinte. Eu prestei, obviamente, atenção a todas as exposições técnicas de empenhamento, liquidação, pagamento. Essa linguagem orçamentária é uma linguagem muito difícil, mas tentando, de alguma forma, desmistificar um pouco isso, vamos aqui ao exemplo da compra dos computadores. bom, ótimo, se empenhou recursos, 500 milhões, para comprar num determinado ano os computadores, muito bem, o Estado se planejou, agiu bem, já está destacando aqueles recursos, reservando para essa compra. Agora, é necessário, diante desse quadro que eu acabei de falar, para que nós consideremos tantos recursos, aí no caso dos computadores, vinculados aos 30% do Fundeb, ou aos 25% da educação, que esses computadores cheguem às escolas. Essa é a fase da liquidação. Essa é a fase da liquidação. Se fala em liquidação, empenhamento, liquidação é isso. Chegou lá? Muito bem, então está liquidado. Agora, tem mais. É porque, como nós estamos falando em recursos efetivamente recebidos e precisam ser gastos, tem que ter também a fase do pagamento. Então, precisa que haja o pagamento desses valores. Há, obviamente, no final do ano, caso de dezembro para janeiro, uma questão contábil que é natural, ou seja, o cumprimento da obrigação de dezembro, ela tem que ser paga em janeiro, mas isso é uma questão relativamente simples, todos nós compreendemos muito bem, mas, se houve o empenhamento, e houve o recebimento dos computadores, está certo? Isso não significa dizer que nós possamos fazer um, vamos chamar assim, uma dívida para o outro exercício, tem que ter recursos suficientes para pagar esse montante. Da mesma forma, não adianta só fazer o empenhamento se os computadores não chegaram. Os computadores precisam chegar, então, tudo isso que eu estou falando aqui, está conectado com a palavra que todos, de alguma forma, pronunciaram, planejamento. Então, tem que haver o planejamento governamental para que, de fato, se cumpra a política pública de educação. Bom, eu acredito que tenha respondido à pergunta da vereadora Maria Aparecida e também do nosso colega que está nos assistindo aí, deputada pela internet. Obrigada, Cláudio, pelos esclarecimentos. Eu consultei que os nossos vereadores que estão conosco virtualmente, eles já se sentiram contemplados nos questionamentos que foram feitos. Eu quero consultar se tem alguém presente aqui que gostaria de fazer uso da palavra. Enquanto a gente verifica as inscrições aqui no plenário, eu quero registrar que está acompanhando a nossa audiência o vereador de Pintópolis, Eloy Pereira dos Reis, também o vereador em São Francisco, José Welton Ribeiro Rocha, que também está nos acompanhando aqui. Também o outro vereador de São Francisco, Chartier Fraga Nascimento, que também acompanha a audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu teria só uma pergunta para fazer para a Secretaria de Educação. Eu gostaria de saber se o contrato do Instituto Unibanco está sendo pago com recursos do Fundeb. Você sabe me dizer. Deputada, como esse contrato não faz parte da área que eu trabalho, eu não saberia te informar, eu prefiro não me posicionar, já que eu tenho o risco de te dar uma informação equivocada. Está bem, mas você poderia verificar, nos informar aqui, a Comissão de Educação. Gostaria de saber se o contrato é com o Unibanco, não é? Que hoje tem ampliado muito o espectro de atuação do Instituto Unibanco, do Banco Unibanco mesmo, vocês entenderam certo, que hoje tem para esses serviços na rede estadual, se tem sido pago com recursos do Fundeb. Também aquele Instituto contratado, que é uma consultoria com sede em Pernambuco, também valeria a pena nós sabermos se está sendo pago com recursos do Fundeb. Também é um outro questionamento. Pergunta, se tem alguém que gostaria de fazer uso da palavra, Luiz Fernando, Maria Eva, e aí na inscrição Luiz Fernando nós vamos encerrar as inscrições para a gente fazer os encaminhamentos finais aqui da nossa audiência. Está bem? Juliana, ok. Luiz Fernando, com a palavra. Por favor, aqui, Luiz. Boa tarde. Quero cumprimentar a nobre deputada Beatriz Serqueira, professora, ao Rogério Correia, parabenizá-los pelo importante trabalho que vocês têm feito à frente dos parlamentos, na Câmara dos Deputados e aqui em Minas Gerais. cumprimentar também toda a mesa e os meus colegas, professoras e professores, trabalhadores e trabalhadoras em educação. Quero já de início manifestar a minha insatisfação. Toda vez que a gente vem aqui para a Assembleia Legislativa participar de alguma audiência e a gente vem debater alguma coisa relativa à educação, a secretária de Educação não vem. Com todo o respeito aos representantes que estão aqui encaminhados, a questão não é a presença de vocês, mas é a ausência da secretária de Educação. de Minas Gerais para debater um tema tão importante para todos nós. Parece que é assunto de pouca importância para ela. Para um governo que se diz ser diferente, ser o novo, tem se mostrado mais ultrapassado, mais retrógrado possível. Talvez a Júlia esteja mais preocupada com o fato de estar no Conselho Fiscal da CEMIG, por exemplo, de compor aquele conselho, inclusive recebendo os benefícios que fazem parte de alguém que compõe o Conselho Fiscal de uma empresa estatal. Coisas que não chegam para nós, pobres mortais, que estamos lá na escola pública. Porque, para nós, restou uma pandemia custeada com os nossos parcos recursos, dando conta de ofertar as aulas com os nossos equipamentos, na precariedade que nós temos, com a ausência de sinal de internet em todas as regiões de Minas Gerais, em muitas regiões, não em todas. E a gente viu aqui, falando muito de planejamento, mas o Estado não se planejou para ofertar a educação básica de qualidade para os milhares de alunos do Estado de Minas Gerais. Os estudantes passaram, durante toda a pandemia, tendo que ir para os montes, em cima de árvores, não sei onde, para tentar pegar um pouquinho de sinal de internet e vocês falam de planejamento aqui. Nós temos uma lei planejadora no Estado de Minas Gerais que é o Plano Nacional de Educação que vocês não estão cumprindo. Não precisa de mais lei planejadora, não, já tem. Vocês têm que fazer cumprir. Não é possível ser assim. Não é possível que a gente veja, por exemplo, o que aconteceu em Betim, que vocês comecem a negociar a municipalização de 15 escolas, ofertando pouco mais, em torno de 15 milhões, e fechem a municipalização ofertando 69 milhões. Que planejamento é esse? Que começa no valor e a gente começa a pressionar para não municipalizar e aí o valor sobe. É esse o planejamento? De um dia para o outro, de um mês para o outro, de alguns dias, a oferta sobe? Como que é isso? E o Plano Nacional que tem metas para serem cumpridas ao longo de 10 anos, vocês não cumprem. Então, eu acho, fica aqui a minha fala de repúdio à ausência da secretária aqui nessa plenária, fica aqui a minha fala de indignação e fica aqui a minha fala de cobrança ao governo de Minas Gerais para que valorize os trabalhadores de educação e, já que nós falamos tanto de planejamento, espero que vocês já tenham planejado para pagar o Piso Nacional em janeiro, que já tem um reajuste apontado. Obrigado. Obrigada, Luiz. Passo para as considerações de Maria Eva. Bom, boa tarde a todos e a todas. eu cumprimento a mesa na pessoa da nossa deputada Beatriz Serqueira, Rogério Correia, acompanhe o seu trabalho lá e, graças a Deus, a gente tem você lá no Congresso, viu? porque eu sei que está sendo o osso, ai da gente se não fosse você lá. Então, muita gratidão. Bom, a gente tem ouvido falar aí de planejamento, planejamento, planejamento. Eu acho que quem planeja mesmo somos nós, professores. Quando a gente entra na sala de aula, a gente sabe planejar e muito bem as nossas aulas aí. Bom, uma pergunta que não quer calar. quando que será pago esse rateio? Ele vai ser pago? Quando? Como? Para quem? Eu acho que é uma pergunta que todo mundo aqui está querendo saber. Nós viemos aqui também para saber disso. Então, eu espero que a gente saia daqui com esse cronograma. Quando que será pago? Como que será pago? Tá? Uma coisa, uma observação que eu quero fazer aqui foi quando colocou aí a questão da internet, de computador, que está chegando nas escolas. Engraçado, nós demos aula um ano e oito meses, praticamente, remoto, sem nenhum custeio de internet nem de conta de energia. Eu, pelo menos, não recebi. E tenho certeza que meus colegas, meus colegas de trabalho também não receberam. Então, assim, quando o governo, o governador, ele coloca que ele deu uma ajuda de custo, ele fez o quê? Sorteio. Ele sorteou para quem que seria pago essa ajuda de custo? Porque deve ter sido. Aí, nesse sorteio, eu acho que aqui ninguém foi sorteado. Eu, pelo menos, não fui. Eu acho que sou pé frio demais para isso. Então, não teve essa ajuda de custo. Nós temos aí que esse rateio a ser pago, ele vai vir para todos nós para saudar contas que a gente tem feito aí ultimamente. E sabe para quê que são essas contas? Essas contas é, muitas vezes, para a gente ir trabalhar. É o material escolar que a gente compra, porque falta na escola. E, por falar em material escolar que a gente compra, eu vou perguntar, o dinheiro do Fundeb, esse recurso de valorização, ele serviu para comprar as pastas, as canetas, o lápis e a borracha para os alunos fazerem a prova do CIMAVE agora? porque na sexta-feira uma professora me relatou uma situação que eu fiquei assim, boca aberta. Cada aluno recebeu uma pastinha na escola, o dinheiro veio para isso. Uma pastinha contendo uma caneta, um lápis, uma borracha. Aí a professora estava sem caneta para preencher os formulários, tudo bonitinho. Aí a diretora virou para ela e falou com ela assim, ó, eu vou te emprestar a caneta, mas você devolve, porque é para os alunos. Nós não temos direito a uma caneta na escola, gente. Isso é um absurdo. A ponto de um diretor virar e falar assim, você devolve porque é para o aluno. Eu, professora, não posso ter uma caneta? A escola não pode, o Estado não pode me dar uma caneta. Você sabe por quê? Porque tudo que eu levo para a escola e muitas vezes até mesmo para dar para o aluno sai do meu bolso. É do meu bolso que está saindo. E quando vocês falam tanto de planejamento, vocês podiam ter a caridade de, junto com a palavra planejamento, usar a palavra empatia. Já usei essa palavra aqui a semana passada e voltam a usar. Sabe por quê? Porque vocês estão brincando com a gente, jogando e fazendo política. Porque pagar no quinto dia útil, que é uma obrigação e que, por sinal, foi uma cobrança que a categoria fez junto com o Sindhúti, junto com a Beatriz, não é de hoje. Falar de nomeação, enquanto essa nomeação foi uma luta da categoria, quer dizer, quer pagar o que a categoria faz, porque eu quero deixar claro aqui. Tudo que nós estamos tendo foi uma luta nossa. Porque se não fosse a luta, ele não teria nomeado oito mil servidores. Se não fosse a luta, não teria pago no quinto dia útil. Sabe por quê? Porque, assim como ele quer descumprir com a Constituição agora em relação ao FUNDEB, ele não cumpre com nada e, se não for um aperto nosso, ele não faria. Jamais. Ficaríamos recebendo pingado, ficaríamos sem nada. Então, quando, que isso fique claro, quando o governador faz alguma coisa aí, ele faz porque ele está sendo apertado pela categoria. Uma categoria que eu tenho orgulho de pertencer a ela, um sindicato que eu tenho orgulho de pertencer a ele, porque são através dessas lutas que nós conquistamos. Agora, eu gostaria muito a secretária, como sempre, o nome está presente, que ela estivesse presente porque ela foge. mas eu tenho certeza que essas coisas chegam até ela. Ela não gosta de placar aqui. Aí, ela manda um representante que qualquer coisa que eu perguntar, ele vai falar, não é da alçada dele. Então, já que não é da alçada dele, ela esteja presente para poder ter a responsabilidade de nos dar respostas em relação àquilo que nós estamos perguntando. desculpa o desabafo, mas eu acho assim, estão subestimando demais nós, professores, nós, categoria da educação, não são só os professores, subestimam a gente demais, e está precisando de olhar mais e valorizar mesmo. Eu acho que não precisa a gente ficar o tempo todo batendo na mesma tecla, valorização, valorização da educação. Está ficando cansativo, está ficando cansativo, nós vamos continuar falando sempre, vocês é que vão cansar de ouvir, então, porque nós não vamos deixar de falar, nós não vamos deixar de cobrar. A gente exige respeito por parte do governador e daqueles que o representam, porque vocês não sabem o que é uma professora que sai quatro horas da manhã da sua casa para pegar transporte, para ir trabalhar numa zona rural e chegar às sete e meia da noite. Vocês não sabem que nessa pandemia a professora ASB viraram um arrimo de família, porque o filho dela que é casado ficou desempregado e ele voltou para casa com a Nora e com os netos. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é optar. Eu vou comprar o arroz, o feijão, vou comprar o gás, o que é que eu vou fazer? Vocês não sabem. Coloca no lugar do outro. Comece a se colocar. Aí eu quero ver se vocês vão saber ou não o que é isso. Desculpa o desabafo, mas a gente precisa. Eu estou falando aqui em nome que eu tenho certeza de vários profissionais da educação que gostariam de ter oportunidade de estar aqui, e eu agradeço a Beatriz por isso, para fazer esse desabafo. Porque vocês acham que nós, servidores da educação, somos qualquer coisa. A gente fica por último. Segurança pública está lá, está satisfeito com tudo que eles têm. Nós vamos deixando sempre para o lado. Eu acho que passou da hora de vocês olharem para a gente e ter esse respeito. Vocês estão precisando fazer isso. Eu acho que vocês não aprenderam ainda não. Então, para poder administrar, eu acho que vocês têm que saber administrar para um todo, não é para um ou dois ou três. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Eva. Nós que agradecemos a sua presença e participação conosco. E sabemos que a sua fala é a fala de milhares de profissionais da educação. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu convido agora a Diliana para também fazer uso da palavra na sequência Adriane. Adriane. Maria Eva, que é professora em Minas Novas, Diliana, que é professora em Belo Horizonte, o Luiz Fernando é em Betim. Boa tarde. Sou Diliana. Sou professora contratada, hoje é convocada, que mudou o nome, não resolveu nada. não resolveu mesmo, porque o salário de 2.135, eu recebo há 10, praticamente 10, não, desde 2015, por causa do abono. Aí eu trabalho na Escola Estadual Naíra de Oliveira Santana, atendo a comunidade da Cabana do Pai Tomás, cheio de alunos carentes. O governo põe o tempo integral do ensino médio, com o novo ensino médio, o Unibanco, cobrando da gente planejamento semanal, guia de aprendizagem, você que está em educação, você sabe o que está em cima da gente. Falou assim, feche o diário até amanhã, que não pode deixar o diário aberto. Planejamento, a gente tem que cumprir todos os dias. Aí eu fico olhando, porque esse planejamento que cobra da gente, vocês não fazem? Eu, o roteiro, toda semana, eu estava mexendo com o diário, não dei conta, antes de meia-noite, no sábado, eu tinha que fazer isso e mandar, senão você vai ter punido. Se eu chegar na escola atrasada, eu sou punida, se eu falto, eu sou punida, eu sou cobrada e se eu faltar, por que o governador não é punido pela falta de cumprimento da lei? Eu quero isso seja punição, igual eu tenho se eu não cumprir com minhas atividades, com meus compromissos. governador, existe lei, lutamos para ela existir hoje, a lei do piso, a lei estadual, toda vez a gente vem aqui e cobra a mesma coisa. Eu queria saber se não tem punição para o governador para cumprir o nosso salário, o nosso reajuste. Quando a gente fica assim preocupado, lutamos tanto para ter um abono, para ter os aposentados recebendo isso, incorporado. quando falei abono, eu gostaria de perguntar ao tribunal, ao representante do Tribunal de Contas, se esse abono não pode ser incorporado. Por que, em 2015, quando teve a lei, lutamos, conseguimos aqui, com o deputado Rogério Corrêa, na época, conseguimos ser incorporado. E agora, fala-se de abono, que não pode ser para aposentado, também o tribunal fala muito bem a questão do concurso público. eu sou desse concurso que está em vigor. O governo falou que tem 2.500, eu estou fora dessas vagas. Se tem um concurso em vigor, eu sou contratada em cargo vago. Por que não nomear todos os cargos vagos? Não precisa, então, abrir o concurso, já que não vai dar tempo, nomeia quem está dentro desse concurso que vence em junho. Não pode ser, o governador não pode fazer isso? Todo mundo que está em cargo vago, já que tem porcentagem mínima dentro de pessoas nomeadas na educação? Então, isso também é uma pergunta, tem que cobrar do governador. Eu sempre vejo o tribunal quando falando com ressalva. Eu não aguento mais ouvir essa questão de aprovou a conta do governador com ressalva. Eu não aguento, eu estou no Sindicato desde 1999. Todas as vezes é aprovada a conta com ressalva. Eu quero, quando a pessoa também fala assim do pagamento, o governo que é ineficiente, que não cumpre lei, para mim, não tem nada de eficiente. Então, quem está lá na ponta, sou eu, com sala, com 30 e tanto presente, com 100%, mais de 30 alunos na sala de aula, aluno, que está de 7 da hora, eu chego lá na escola, eu tenho que pegar, a minha colega falou que sai de madrugada. Gente, eu tenho que sair de casa 5,50 para conseguir pegar um ônibus para chegar na Nova Gamileira, porque se eu deixar para pegar o outro ônibus, dentro de Belo Horizonte, se eu sair de casa antes de 10 para 6, eu chego lá 7,10. Para não ser punida, eu tenho que sair de casa. Eu moro no Prado, tá? Nova Gamileira é ali. Se eu perco esse ônibus, só passa 40 minutos depois. Então, a colega que está lá, trabalhando na zona rural, não está muito diferente de Liliana, que está aqui na capital, morando no Prado para chegar na Nova Gamileira. Então, eu estou cobrando, eu estou aqui para cobrar do governador respeito, reajuste, é isso que eu quero, tá? Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço muito a Beatriz Serqueira por fazer essa fiscalização, esse levantamento, que se não fosse ela aqui, a gente nem oportunidade de estar cobrando do governador isso, a gente não teria. Obrigada, Bia. Força, estamos juntas. Se o governador processa a Beatriz Serqueira, eu queria que ele me processasse e ele, o processo reverteria para ele, tá? Sou nordestina, eu tive medo de morrer de sede e de fome no sertão nordestino, no sul do Piauí. Mas se ele quiser vir, bater de frente, para tirar a nossa força, ele tem que processar todo o sembrador da educação, porque ele não cumpre a lei. Muito obrigada, tá? Obrigada, Juliana. Obrigada pelas suas palavras, obrigada por trazer a realidade da professora da rede estadual aqui para a audiência pública. Obrigada pela palavra, pela gentileza comigo também. Eu vou convidar a Adriene para também trazer sua contribuição e a gente retorna aqui para a mesa com as considerações e encaminhamentos. Olá, boa tarde a todos presentes aqui, né? Meu nome é Adriene. Levanta seu microfone, por favor. Eu já falo baixo naturalmente. E eu sou professora de história da rede estadual aqui do nosso estado, dou aula para a educação de jovens e adultos no SESEC. E também professora da rede pública municipal de contagem, dou aula na Escola Municipal Sócrates, Mariana Bettencourt. E como professora de história que sou, às vezes a gente faz análise dos tempos históricos, né? E aí, no meu estado hoje, eu me sinto muitas vezes num período histórico muito anterior de tempo ao que eu vivo hoje, né? Eu, embora viva no século XXI, às vezes eu me sinto uma mineira do período da Inconfidência, me sinto uma mineira lá do século XVIII. E aí eu chamo muita atenção, eu acabei retomando um livro que não sai da minha cabeça mais, né? Que são as cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga, em que ele descreve um governador, um farrão, um governador Nécio, um governador maroto, né? Um governador que não sabe muito bem o que faz. E, embora os Inconfidentes questionassem a lei, o que eu vim aqui dizer, né? É que eu estou pedindo para o nosso fanfarrão Minésio que ele cumpra a lei. É bem diferente do que eles fizeram. e, em especial, que ele cumpra a lei do Fundeb, né? Eu vim aqui dizer que a gente está num Estado Democrático de Direito, embora esse Estado Democrático de Direito, ele tenha sido muito atacado, né? Por um presidente e por uma trupe, né? Que governa com ele, que ataca esse Estado Democrático de Direito, né? E eu gostaria de dizer aos membros do governo, aos jovens membros do governo, que, independente do partido em que vocês militam, o Fundeb, ele expressa numa lei uma política de Estado para a educação. E é uma política de Estado que ela é pública, que ela é laica e que ela é de qualidade para todas as pessoas. Eu quero chamar a atenção aqui dos representantes do Tribunal de Contas do meu Estado. E dizer a vocês que, quando propositalmente um gestor aponta que parte do recurso deve ser empanhado e ele sabe que ele não vai liquidá-lo, esse gestor usa uma manobra fiscal para descumprir a lei e ele não pode continuar fazendo isso eternamente. dizer a vocês que ele faz isso, porque ele sabe que, por lei, ele só pode jogar para o ano seguinte 10%, ele só pode remanejar 10% do valor total do Fundeb. dizer a vocês que nós, professoras, sabemos fazer conta. Dizer a vocês que o extrato do Fundeb e dos recursos ele é publicizado. Dizer a vocês que nós fazemos parte dos conselhos do Fundeb e que não é tão difícil assim chegar a um determinado valor e exigir o cumprimento da lei. Então, gente, não está faltando não é apenas planejamento, está faltando é princípio, está faltando é falta de respeito à lei, está faltando é respeito à lei. Me desculpem. No mais, quero dizer a vocês do assombro dessa categoria que represento no sindicato, junto às companheiras aqui presentes, eu componho a diretoria do Sindicato na subsede de contagem e que nós nos assombramos muito como num tempo de pandemia um governo tem tamanho recurso e não o utiliza. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão vivendo a miséria. Há estudantes que vão na escola para se alimentar, há estudantes que passam mal porque ficam mais de 12 horas sem se alimentar. As professoras são as pessoas que acolhem diariamente essa parte da população brasileira que muitas vezes é esquecida pelos gestores que não cumprem a lei com farrões minésios, néstos, marotos e peraltas. dizer a vocês que fico satisfeita que o Estado de Minas tenha empenhado um recurso para a compra de computadores, mas também dizer que hoje eu não preciso mais, porque eu empenhei o meu dinheiro e eu me planejei, mesmo com toda dificuldade, e adquiri meu próprio computador em bem e benefício do povo do meu Estado. É isso. Adriane, nós agradecemos sua presença aqui conosco. No início, quando o governo fez a sua primeira intervenção, ele justificou que a maior parte do recurso já estava empenhada. E justificou, inclusive, que teria recursos, que ainda precisaria dos recursos para o pagamento do 13º. eu queria perguntar em que esse recurso foi empenhado. Financeiramente, na Secretaria de Fazenda, eu não sei informar onde a educação fez o empenho. Mas, como o conselheiro Terrão bem frisou, 70% do Fundeb mínimo em educação, em pagamento a servidores e 30% em custeio. A lei, a gente sabe. Você compreende? Eu vou te interromper um minutinho. A lei, a gente sabe, a gente está na Casa do Legislativo. A nossa dificuldade é o seguinte, essa audiência pública foi chamada para discutir o rateio dos recursos do Fundeb, rede estadual e redes municipais. Já um posicionamento do Tribunal de Contas que foi trazido de forma muito clara, muito didática pelo conselheiro Cláudio Terrão. Quando vocês foram falar, vocês disseram que o recurso que está sendo divulgado, que é o que está na conta, é o que está na conta, que o recurso que está na conta está empenhado para outras coisas, mas você não sabe dizer para quê. Você percebe a gravidade? Vocês vieram em uma audiência pública, você acabou de dizer isso, você não sabe. Hoje de manhã eu perguntei para o secretário, o secretário não sabia nem dizer o que estava sendo feito com o recurso do Fundeb. Vocês percebem como é que... É uma audiência pública para discutir, era um assunto muito específico. O Diese foi lá, consultou, verificou, se preparou, trouxe as informações de forma pública. Aqui, olha o que vocês fizeram com a gente. Vocês disseram que o dinheiro está empenhado, então, que não tem que se discutir, rateio. Trouxeram o exemplo de computador. O exemplo do computador foi trazido no segundo ano da pandemia, que ninguém recebeu computador para trabalhar. Vocês estão comprando computador para depois que passar a pandemia. A categoria teve que ouvir de vocês, que vocês compram computador no ano, não conseguem pagar tudo, vai para outro ano, a empenha para depois pagar. O exemplo do computador, depois de quase dois anos da categoria, gastando do seu salário para custear um computador, para custear um celular, para dar conta do ensino remoto. Vocês trouxeram a discussão de que é preciso haver planejamento. Planejamento. Nós estamos no final do governo Zema. O Zema já está na pré-eleição. Nós estamos finalizando o governo Zema. Aí vocês trouxeram para a gente, não é preciso sempre ter um planejamento, com o plano estadual de educação que vocês descumprem, com a Constituição do Estado que vocês descumprem, com a lei estadual que vocês descumprem. Aí eu tive a curiosidade de entender com que esse recurso está empenhado, de modo que o governo justifica isso, para não fazer o rateio para os profissionais de educação. Não sei. O valor está empenhado. Não está empenhado, eu sei. E será empenhado o restante na folha em décimo terceiro. Não, mas eu perguntei do que está empenhado. Aí eu seria com a educação exatamente qual tipo de contrato. Eu não consigo abrir pela Secretaria de Fazenda, eu não sei para... Mas quando vocês receberam o convite, vocês receberam o convite para discutir o rateio, não é? Estava escrito no convite. que era o rateio dos recursos do Fundeb. E o governo do Estado não conseguiu trazer uma apresentação na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, para nos explicar o que do recurso do Fundeb já estava empenhado, com o que estava empenhado, o que estava faltando e faltando o que para pagar o que. É isso. A fala da professora Maria Eva é mais do que um desabafo. É a identificação de como vocês tratam a educação, inclusive na comissão que discute a educação. Quando vocês receberam o convite, vocês receberam com conteúdo, porque aqui a informação vai certinha. A gente aprova requerimento dando o objeto da audiência pública. Eu não posso fazer uma audiência pública genérica para chegar aqui e eu tirar da cartola o que eu quero conversar. Todo mundo recebeu o convite dizendo qual era o assunto dessa audiência pública, que era o satelho e os recursos do Fundeb. Uma outra pergunta. A segunda licenciatura que vocês estão ofertando para quem está sendo vítima da municipalização, essa segunda licenciatura, ela está sendo paga com recursos do Fundeb? Não. Não? Com certeza. Ok, obrigada. Eu vou passar para as considerações do conselheiro Cláudio Terrão, agradecendo mais uma vez. Agora, considerações finais, com as discussões e considerações finais, dizendo da importância, mais uma vez, da presença do Tribunal de Contas aqui conosco. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, poder participar dessa reunião, dessa audiência pública, parabenizar, em especial, aos professores que tiveram a coragem de cobrar, inclusive, ao Tribunal de Contas, eu vou aqui fazer alguns esclarecimentos quanto a isso, porque somente é dessa forma, com participação popular e efetiva, é que as políticas de Estado serão executadas. Então, fica aqui, realmente, meus parabéns pela coragem das professoras que nos questionaram. Bom, a questão dos 25%, a aplicação do mínimo dos 25%, o piso salarial que consta na Constituição do Estado, os 70% mínima a ser aplicado no novo Fundeb, sob uma perspectiva literal, é muito simples, está na lei, a deputada acabou dizendo, precisamos que ninguém leia a lei para a gente, para nós mesmos. Agora, a questão, de fato, ela não é simples, é uma questão bastante complexa e, sobretudo, histórica, isso é importante que seja dito. Por exemplo, não é fácil dar aumento para uma determinada categoria, porque dar aumento para uma determinada categoria significa, obviamente, limitar outras categorias quando, por exemplo, o governo está no limite de despesa com o pessoal. Então, se o governo está no limite de despesa com o pessoal, ele vai ter que tomar uma decisão, e aí sim, política, de privilegiar determinadas categorias. essa é a decisão política do governo. Obviamente, que, no caso da educação, há normas que impõem os mínimos necessários a serem observadas. Então, se o governo precisa cumprir essas normas, e nós já respondemos isso no âmbito de nós de contas, obviamente que ele precisa privilegiar determinadas categorias. E a categoria dos professores é uma das categorias que constitucionalmente, está certo, foi privilegiada. A educação e a saúde, elas têm os seus mínimos definidos na Constituição que precisam ser observados. Qual a punição para o governo que não cumpre essas normas? Bom, são várias as punições. O Tribunal de Contas, diante desse complexo histórico, vem, de alguma forma, colegiadamente, e aí tem que se entender isso, colegiadamente, decidindo pelas ressalvas, sem ter, até o momento, reprovado, pelo menos emitido, parecer pela reprovação de nenhum dos governadores, até o momento, embora isso não seja realidade no âmbito dos municípios, há muitas rejeições de contas municipais, mas no âmbito do governo do Estado, há, de alguma maneira, a compreensão colegiada, de que o melhor caminho é a aprovação, a emissão de um parecer por aprovação com ressalvas, e isso tem sido historicamente feito, não é algo deste governo, nós precisamos lembrar que a inaplicação do domínio da educação ocorreu também em anos anteriores e em governos anteriores, em governos extremamente populares, diga-se passagem. Agora, é importante que se diga também que a Assembleia é soberana em relação a isso, é possível que a Assembleia, e aqui nós estamos em uma comissão muito própria, que é a Comissão de Educação, destaque esse assunto, está certo? E promova um debate, por exemplo, para a rejeição das contas do governador, se entender que o mínimo não foi aplicado, se entender que os 70% não foram alcançados, se entender que o piso previsto na Constituição não está sendo cumprido. A Assembleia soberana, o Tribunal de Contas emite um parecer técnico, mas quem julga as contas do governador é a Assembleia. E cá para nós, aí para fechar aqui a minha fala, não há punição mais efetiva do que o voto popular. Se um governo não aplica o mínimo em determinado segmento, que é uma política de Estado, aí cabe ao povo dar a resposta que precisa ser dada. Bom, eu estou aqui, volto a dizer, emitindo uma opinião técnica, sem fazer nenhum juízo político do atual governo, nem dos governos anteriores, fazendo mais uma vez que essa ressalva quanto à inaplicação dos mínimos da educação, o desrespeito aos direitos dos trabalhadores da educação é um processo histórico. Muito obrigada, Aldi, mais uma vez pela parceria conosco. eu vou aproveitar como professora e a Paulo Freire nos ensinou que melhor ensina quem aprende, então eu vou acatar exatamente a sua sugestão, fazendo de forma coletiva com os membros da comissão de educação que assim quiserem assinar, um requerimento para ser apreciado enquanto comissão de educação em relação às contas do governador no que diz respeito ao mínimo constitucional, na área da educação e também em relação ao piso salarial profissional nacional. Concordo que essa casa tem esse poder soberano que é constituída pelo voto popular e é por isso a minha indignação quando a gente promove a audiência pública, convido o governo que não vem com todas as informações. Eu me sinto desrespeitada, porque não é assim com todo mundo, sabe, Cláudio? Dependendo da comissão, o governo do Estado se esforça em apresentar determinados números, mas sempre quando é a comissão de educação, as informações não são completas, as informações não são todas. Eu já participei em audiência, não foi o caso dessa, mas aqui na comissão de educação, depois do representante do governo ouvir toda a discussão, ele resumia em duas frases, levarei tudo ao conhecimento da secretária. É um desrespeito com o poder legislativo, como se aqui não fosse o lugar adequado para várias discussões. Mas essa sua avaliação, esse seu posicionamento sobre a questão das contas do governo, eu o farei via a comissão de educação da Assembleia Legislativa. Acho que, inclusive, é preciso dar respostas diferentes ao que se tem historicamente feito no Estado. Não cumpre o mínimo constitucional, não acontece nada com o governador. Não cumpre o mínimo constitucional, não acontece nada com o governador. Empenha para fazer outras coisas e não fazer o rateio ou investimentos e recursos do Fundeb, não acontece nada com o governador. Essa lógica, de fato, precisa ser melhor enfrentada e precisa ser quebrada. Então, antes de passar, inclusive, aos próximos convidados, eu quero convidar o deputado federal Rogério Corrêa, que, junto comigo, quero também convidar o Sindhut, que nós três vamos encaminhar, já cumprindo a sua sugestão, a melhor professora é aquela que aprende, não é isso? Não que eu quero dizer que eu seja melhor, mas eu também busco cumprir a minha tarefa enquanto Poder Legislativo. Então, quero, convidando o Sindhut para fazer também simbolicamente conosco, eu e o deputado federal Rogério Corrêa vamos entregar às suas mãos o senhor, que é o relator das contas do governo do Estado de Minas Gerais do ano de 2020. Então, ninguém melhor do que o senhor como conselheiro para receber uma representação assinada por um deputado federal, por uma deputada estadual, no caso, a deputada estadual presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, uma representação, de modo que o nosso pedido é que no uso das prerrogativas constitucionais desse Tribunal de Contas do Estado, pela gravidade da situação do não pagamento do piso salarial profissional nacional da educação, solicitamos a intervenção de vossa excelência para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis ao caso, de modo que seja cumprido o piso salarial profissional nacional que é devido aos profissionais da educação básica do Estado. Então, nós estamos provocando através dessa representação ao Tribunal de Contas para que a questão do piso salarial seja tratada na análise das contas do Estado. Hoje, nós temos um governo fora da lei, não cumpre a Constituição, não cumpre a legislação estadual, não pagando o piso salarial profissional nacional. Então, nós faremos a entrega ao senhor, já cumprindo essa tarefa em relação às contas do Estado, para que o senhor avalie, receba a nossa representação e avalie dentro das suas prerrogativas como relator das contas do governo do Estado do ano de 2020. Porque, em 2020, ele não cumpriu o piso salarial, não. Chama o deputado Rogério, a Mirth, representando o Sindhute, para a gente fazer esse registro, fazer a entrega formal ao senhor. Aproveitei a deixa. a Senhora. Sim, claro. Aplausos. 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 Agora, fora da lei, na lei. Ake-se, do governo. É, tem que ser. Com a palavra, conselheiro, Cláudio Terrão. Bom, eu vou protocolar, de fato sou o relator das contas de 2020, vou protocolar, cumprir o rito, vamos chamar assim, burocrático do Tribunal de Contas, cabe ao presidente fazer o recebimento, encaminhar para mim, então logo eu o faço, devolverei a via aqui para essa comissão. Está vendo? Esse é que é o problema de estar perto de professores, nós saímos sempre como alunos com deveres de casa, eu estou saindo com o meu aqui. Exato. É isso, nós precisamos sair desse lugar comum que Minas Gerais se encontra, senão ano que vem nós vamos ouvir as mesmas dificuldades de uma categoria que tem uma legislação, que tem recurso vinculado e a gente não consegue ter respostas efetivas sobre o cumprimento da lei. Vou passar para as considerações finais do Diego, da subsessão do Diese, para que ele traga suas considerações finais, eventualmente tiver algum questionamento que foi a ele dirigida, para que ele também faça os esclarecimentos. Obrigado, Bia. Eu vou ter algumas perguntas aqui que eu vou responder, algumas já são bem parecidas, que é uma do Ranulfo e da Meire, perguntando sobre a questão de quem tem direito a receber rateio, no caso o recurso do Fundeb é para aplicação em recebidores efetivos, então o rateio também tem que ser, então aposentados, pensionistas, eles não fazem parte desse rol, então eles não têm direito a receber o rateio, caso haja rateio no município ou no estado, eles não recebem esse valor, esse recurso. Tem um vereador aqui do município de Nova União, acho que é Sayed Fernando que pronuncia, ele perguntando se no município deixar de aplicar, se o município pode deixar de aplicar o percentual mínimo, estando com recursos orçamentais e financeiros disponíveis para utilização em outro exercício. Não, deixar de aplicar o mínimo percentual ele não pode, quer dizer, poder ele até pode, mas se ele fizer isso, depois ele vai tomar as sanções previstas que o Tribunal de Contas vai aplicar na gestão dele. Então, assim, ele que assume as consequências caso ele queira fazer isso, mas o correto é aplicar sempre, assim, o 70% é no ano, se ele deixar para aplicar no ano seguinte, ele não vai estar conseguindo cumprir o 70% no ano. E com relação a outras perguntas aqui, falando sobre quem não é contemplado no mínimo de 70%, você pode derrateir. Aí vai muito da situação da Prefeitura, porque teve uns casos que eu mostrei lá, que a Prefeitura aplica os 70% já, só que os recursos do Fundeb estão para além do mínimo de 10%. Já tem consulta do Tribunal de Contas, a 771-766, que fala que pode dar abono para os demais trabalhadores de educação, que não seja apenas os que estão dentro dos 70%. E, no mais, eu queria agradecer novamente o convite para estar participando aqui dessa audiência pública, para falar desse tema do Fundeb, que é um problema que está acontecendo em todas as prefeituras, no Estado, e em alguns outros estados isso também tem ocorrido. Lembrando que o ideal é que, se for conceder rateio, seja concedido ainda este ano, para não deixar, porque quando passar para o ano seguinte, a gente sabe que, aonde o dinheiro vai para o caixa único doente, esse dinheiro desaparece, fica registrado só contabilmente nos relatórios orçamentários que tem que ser feito, que é um caso clássico aqui no Estado de Minas, é assim que funciona. Então, mais uma vez, deputada, muito obrigado e espero que possa ter contribuído e esclarecido para todos os ouvintes aí e os presentes aqui dessa audiência. Muito obrigado e boa noite. Nós que agradecemos, Diego. Lembrando que a apresentação do Diego, com os dados relacionados ao Fundeb, o que tem na conta deste ano, em relação a 2021, como também o que tem acumulado, está disponível, ficará disponível no site da Assembleia Legislativa, só acessando essa audiência pública. Para as considerações finais, professora Mirtes? É agradecer, deputada Beatriz Serqueira, mais uma vez, por essa oportunidade e parabenizá-la, porque nós que somos educação sabemos quão importante o seu papel aqui nessa presidenta dessa comissão. Nunca nós tivemos as nossas pautas discutidas, trazidas para que a sociedade conheça a realidade da educação pública mineira, pública de Minas, estadual, da rede estadual. Então, assim, agradecer, agradecer também do deputado Rogério Correia, pelo seu brilhante papel que ele também tem feito lá na Câmara dos Deputados, em defesa dos trabalhadores e educação, em defesa dos servidores públicos. E sigamos sempre, Bia, nós estamos juntos, como a Diliana lembrou, mexeu com a Bia, mexeu com todas, somos todos e todas Beatriz Serqueira. Gratidão. Obrigada, Mirtes, obrigada pela generosidade e pela solidariedade. Eu vou passar para as considerações finais, aqui conosco também, o Evânio, que é assessor da Secretaria de Estado da Educação. Aqui representando a secretária Júlia Santana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para a participação e escuta, deputada Beatriz Serqueira. Reitero aqui a nossa preocupação e as medidas que estão sendo tomadas, tanto para a execução dos recursos do Fundeb, garantia da destinação dos 70% para os profissionais da educação, bem como ao alcance do mínimo constitucional e esse acompanhamento que tem sido feito de todas as fontes de recurso. Aproveitando a oportunidade também para esclarecer um ponto levantado, sobre como tem sido executado os 30% de custeio. E eu gostaria de falar que, pelo menos, as principais categorias, que esse recurso está sendo endereçado. Então, esses recursos estão sendo executados no transporte escolar, na manutenção e custeio que vai para as unidades escolares, na compra de conjuntos de carteiras, na renovação do parque tecnológico, em laboratórios e também em outros mobiliários diversos que estão sendo facultados a cada unidade escolar fazer a aquisição. E dos recursos que estão hoje efetivamente empenhados e ainda não liquidados, majoritariamente eles correspondem à renovação do parque, que são essa aquisição de computadores, e os conjuntos alunos e professores, que, obviamente, por exigirem essa logística de entrega, os recursos já foram empenhados, mas vão ser entregues agora nos próximos meses. Aproveito também para informar que fiz o registro de todos os pontos que não pude responder agora, nesse momento, então, cito aqui o projeto SOMAR, o projeto Mãos Dadas, como estão sendo aplicados os recursos desses dois programas, o contrato do Instituto Unibanco, e informo que essas respostas virão o mais rápido possível. E, por último, reitero o nosso compromisso e agradeço mais uma vez a oportunidade de participação. Obrigada. Passar para as considerações finais, aqui conosco o Fábio, que está representando a Secretaria de Estado da Fazenda. No período da manhã, nós estivemos com o secretário, quero, inclusive, explicar, durante a Assembleia Fiscaliza, os secretários de Estado estão convocados para a Assembleia Fiscaliza, e, portanto, nós não podemos coincidir com convocação. Então, convocação não, no nosso caso era um convite, não era convocação. Mas o secretário de Estado participou pela manhã, é claro que ele poderia estar conosco, se quisesse, no período da tarde. Mas nós fizemos o convite diretamente ao subsecretário do Tesouro Estadual, da Secretaria de Estado da Fazenda, para estar aqui conosco. Com a palavra, para as suas considerações finais. Bem, eu queria agradecer, deputada Beatriz, pelo convite, em nome do secretário, reafirmando o compromisso do Estado, como bem disse o Evânio, com a aplicação do mínimo dos 70% do Fundeb, da aplicação do mínimo constitucional da educação. Lembrando que, desde 2016, os servidores dos Estados ativos e inativos conviviam com atrasos de salários, sem previsão de cronograma, e dentro, em 2018, 4,8 bilhões de reais não repassados ao Fundeb, e que estão sendo recompostos desde 2020, e que eu reafirmo o compromisso do pagamento no quinto dia útil, do 13º, no dia 15 de dezembro, com esses recursos de saldo do Fundeb, que estão, como foi falado, de planejamento, os recursos estão disponíveis no caixa e serão utilizados para pagamento, e reafirmando o compromisso de que tanto os 70% quanto os índices serão alcançados pelo governo do Estado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Fábio. Nós ficamos muito felizes de ter um governo que valoriza tanto a educação. Ficamos muito felizes. Eu até perdi as palavras do meu computador, que até apagou, de tanta felicidade, de um governo que valoriza tanto a educação como é o atual governo do Estado. Aliás, as manifestações aqui de professoras, a quem eu faço registro, inclusive, do município, explicitam exatamente essa felicidade, essa completude que é o atual governo do Estado por todas as ações. Realmente é fascinante como o governo do Estado valoriza toda a categoria da educação. Aliás, valoriza de uma forma como nunca antes vista na história de Minas Gerais. Então, nossa gratidão por essa valorização. Eu quero passar para as considerações da Naila. A Naila é uma parceira nossa, está aqui presente conosco em várias atividades, a da Escola de Contas, do Tribunal de Contas, acompanhou toda a nossa discussão. Passo para ela para a sua saudação final. Boa noite a todos. Dentre tantas reflexões, provocações, desabafos que foram aqui apresentados hoje, eu gostaria de sinalizar que a valorização dos profissionais da educação, aquela que é convertida em um plano de carreira que se torna realidade, não é apto a favorecer a diminuição da desigualdade e do rendimento médio entre os profissionais de outras categorias, de outras áreas com escolaridade equivalente, é o único caminho para que seja assegurada a Lei nº 11.738, que institucionalizou o piso. É só assim que a gente consegue e conseguirá fazer a construção de uma educação de qualidade que avance para todos os estudantes do nosso Estado, para todas as etapas do ensino. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e fazer parte desse momento. Muito obrigada. Eu que agradeço, Naila, mais uma vez, a presença aqui conosco. Muito obrigada pela importante parceria. Quero passar para as considerações do deputado federal Rogério Correia, que esteve aqui conosco também, fizemos a entrega de um documento sobre o cumprimento do piso salarial profissional ao Tribunal de Contas, e passar a palavra para as suas considerações finais. Bem, deputada Beatriz, eu quero mais uma vez parabenizá-la pela iniciativa da reunião e acho que o nosso debate aqui pode ter uma influência, inclusive nacional, assim como a posição do Tribunal de Contas. Fizemos esse debate, eu informei anteriormente na reunião do Núcleo de Educação do PT, e essa posição deu a gente uma tranquilidade também para que pudéssemos cobrar em todo o país uma posição tanto das prefeituras, prefeitos e prefeitas, quanto dos governos, dos estados, para que pudessem fazer sim a aplicação destes 25% e dos 70% de pagamento pessoal para o conjunto dos municípios e dos estados. julgo que não seria interessante de forma alguma aprovarmos algo que flexibilizasse essa necessidade, bem porque os recursos para a educação são fundamentais e não há porquê ser inferior àquilo que é estabelecido na Constituição. Então, parabéns ao professor Beatriz Serqueira, e estamos juntos, viu? E que o governador seja pressionado por todos nós e que ele seja obrigado a pagar aquilo que a Constituição determina. Obrigada, Rogério. Para você que está nos acompanhando, finalizando a nossa audiência pública, nós estamos lançando aí o Busca Ativa. Governador Zema, cadê o dinheiro do Fundeb? Porque aqui não nos foi apresentado nada. Aliás, eu queria agradecer como o governo do Estado se preparou, se organizou e trouxe todas as informações para saber onde está empenhado o dinheiro, qual é o recurso. Eu quero agradecer pela forma como o governo trouxe todas as informações para nós. Então, nós estamos lançando o Busca Ativa do dinheiro do Fundeb, porque existe o recurso, está na conta, o governo para não pagar o que deve às professoras, para não investir na carreira e no salário das profissionais da educação, para não fazer concurso público, aumentando o número de profissionais efetivos, para ele não fazer tudo isso, ele empenha para uma série de outras despesas. Porque aqui ele não conseguiu nem nos dizer em que é que esse dinheiro, que hoje está na conta do Fundeb, quase 2 bilhões de reais, considerando 2021, se nós considerarmos os anos anteriores, são 4 bilhões de reais. Eu vou falar os números certinhos, porque nós temos acumulado, até o momento, o saldo financeiro do Fundeb em Minas Gerais, é acumulado, quer dizer que também é dos anos anteriores, 4 bilhões, 189 milhões, 116.809,09 reais. O governo não explicou o que ele vai fazer com esse dinheiro, que é recurso do Fundeb, saldo financeiro. Se nós contarmos apenas 2.021, o dado do dia 20 de novembro era de 1 bilhão e mais de 800 milhões de reais. Os 4 bilhões estão aqui em um documento, que é público. Relatório resumido da execução orçamentária. Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, o MDE, janeiro a agosto, orçamento fiscal. Nós vamos lá na última página, são três páginas. Quando nós vamos na última página, está escrito aqui, saldo financeiro conciliado, entre parênteses, saldo bancário, 4 bilhões, 189 milhões, 116.809,09 reais. Esse é o saldo financeiro do Fundeb, considerando o acumulado dos anos anteriores, informado pelo governo do Estado. Aqui, isso aqui é material, informações da Secretaria de Estado da Fazenda. Sobre o que vai ser feito com esse dinheiro, o governo não nos informou. Sobre os quase 2 bilhões de reais do ano de 2021, nos foi informado que está empenhado. Nós perguntamos em quê, não souberam nos dizer. Mas empenha em tudo para não ter que valorizar os profissionais da educação. Essa conta nós estamos vendo aqui. Investe em mãos dadas, investe em somar com os empresários, investe em vários projetos. Nós ouvimos aqui até computadores, isso mesmo. Afinal, depois de dois anos de pandemia, onde todo mundo teve que se virar, sem ter condições, inclusive, de pagar do próprio bolso famílias e professoras, agora o governo está fazendo compras que só vão chegar no ano que vem. Ou seja, quando terminar a pandemia, o computador chega para você. Aquele computador que você precisava lá em março, abril de 2020, quando começou a pandemia, vai chegar para você quando a pandemia acabar. É o que tudo indica aqui. Então, nós continuamos fazendo a cobrança, o papel do Poder Legislativo. Vamos fazer a discussão sobre a necessidade da reprovação das contas do governador, porque é um governo fora da lei, não cumpre a Constituição, não investe o mínimo constitucional, fazem uma manobra de empenho, de recursos, e não executa naquilo que é necessário e essencial. Cumprida a finalidade da reunião, eu quero agradecer também a presença das nossas magníficas vereadoras, que estiveram conosco, tanto virtualmente quanto presencialmente. Maria Aparecida de Lima, Cida Lima, vice-presidenta da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, de Patinga. A Júnia Orsini, vereadora da Câmara Municipal de Turmalina. A nossa vereadora Aurelice Gonçalves, presidenta da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, da Câmara Municipal de Chapada, Gaúcha. A nossa Stephanie Carli, vereadora, presidenta da Comissão de Educação de Cataguases, da Câmara Municipal de Cataguases. Agradecer também a presença do Fred Wilson, vereador da Câmara Municipal de Bom Sucesso e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal. Agradecer à CNTE, na pessoa da Marilda Abreu, da direção executiva da CNTE, e agradecer a presença da direção estadual da CUT Minas, através do Abdom Geraldo Guimarães. Agora, sim, cumprida a finalidade da reunião, agradecer a todos que nos acompanharam. Concordo com o deputado federal Rogério Corrêa, essa audiência foi importantíssima para que todos tivessem acesso às informações, para que as pessoas compreendessem, inclusive as manobras que se fazem no orçamento, para evitar o cumprimento de legislação e para evitar a finalidade importante de um planejamento na educação que já existe. Dizer a você que, toda vez que um gestor acha que é um mérito pagar em dia, é obrigação. É obrigação. O patrão tem que pagar em dia o trabalhador, porque nenhum trabalhador faz a sua prestação de serviço atrasada. Você não deixou de trabalhar em nenhum dia. Então, pagar em dia é uma obrigação. Quem descumpre, está descumprindo a sua obrigação. Então, não é mérito. É obrigação pagar em dia, porque você não deixa de trabalhar por não estar recebendo em dia. Agora, o que é preciso registrar? Todo o período que o governo Zema disse às professoras que elas não receberiam primeiro, porque elas não estavam colocando a vida delas em risco na pandemia. Vocês se lembram da escala de prioridades em que a educação foi dito que não ia receber junto com outras categorias, porque o critério era de quem colocava a vida em risco? Aquela história que a Maria Eva disse, nós sempre ficamos por último, sempre ficamos para trás, sempre ficamos com o resto e batem nas nossas costas depois, dizendo como a educação é importante. Então, estão pegando o dinheiro que era para ir para o seu salário, para fazer uma série de outras políticas em detrimento da valorização profissional e da educação. Não amigalha, não é favor. Eu estar aqui fazendo essa audiência não é um favor, é a minha obrigação. Deputado estadual tem a obrigação de realizar a audiência pública, de exercer a fiscalização, de fazer o trabalho parlamentar na Assembleia Legislativa. Eu estou aqui, é a minha obrigação fazer. Eu estou cumprindo o meu dever do mandato parlamentar para o qual eu fui eleita. Então, aqui também está que não é um favor, é uma obrigação nossa, nós temos que fazer isso. Essa é a função do Legislativo. O Legislativo não é para parabenizar o governo, é para exercer o papel de fiscalização. Também não é para pegar a emenda secreta e, com isso, votar de acordo com os interesses do governo, que é exatamente esse o debate que está no Congresso Nacional nesse momento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas, de todos, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Você que nos acompanhou até agora, na próxima quarta-feira, a secretária de Estado estará aqui, em audiência do Assembleia Fiscaliza.